...no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos. ...reservatório de Vargem das Flores, localizada entre os municípios de Contagem e Betim, e também o desmatamento em seu entorno. Nós queremos compor a mesa convidando, em primeiro lugar, o senhor Hidel Brando Canabrava Rodrigues Neto, secretário executivo da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, SEMAD, representando o secretário Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Seja muito bem-vindo, Hidel Brando. Convidar também o Gustavo de Medeiros, diretor de Planejamento da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, representando a nossa querida Mila Batista Leite Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Convido também a senhora Cristina Maria de Oliveira, representante da SOS Vargem das Flores. Convido também o senhor Roner Gontijo, presidente da Associação dos Protetores, usuários e amigos da Represa de Vargem das Flores, APA, Vargem das Flores. Convido também o nosso vereador de contagem, o senhor Rubens Campos, para fazer parte da nossa mesa. Temos alguns componentes, convidados que ainda não foram, não chegaram, mas que a gente aguarda que eles cheguem para a nossa audiência, mas nós vamos dar início à nossa audiência, registrando a presença do Luiz de Freitas Júnior, analista da Unidade Regional de Gestão das Águas Central Metropolitana, da Secretaria do Meio Ambiente. Seja bem-vindo. Nós temos outras autoridades aqui também. Rubens Campos já está aqui na mesa. Tem o Maurício Cassim, que é do Projeto Baneuzão. As ex-vereadoras Letícia da Penha, Adélia Batista. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E, na medida que chegarem mais convidados, a gente... Eu queria iniciar essa audiência fazendo uma abertura desse assunto, deputado Adrineu, que chegou nessa casa esse ano, mas já colocando V. Exª à parte, na legislatura passada, nós tivemos a oportunidade de discutir, não apenas em uma audiência, mas em várias oportunidades, não apenas aqui na Assembleia Legislativa, mas também no Conselho da Região Metropolitana, porque debatíamos, à época, o Plano Diretor Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nós, durante muitos anos, eu não sei nem mais quantos anos temos que fazíamos esse debate, uns 10 anos? Em 2009. Em 2009. Então, vejam bem, desde 2009, que o governo do Estado, ainda naquela época, o governo Anastasia, promoveu, através da antiga secretaria CEDRU, muda tanto os nomes que a gente se perde, nós fizemos inúmeros debates envolvendo sociedade civil, municípios, Estado, tudo isso para discutir o planejamento ou o plano diretor da região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse plano, a gente discutia a ocupação do espaço da região metropolitana. na perspectiva de estabelecer diretrizes que pudessem promover o desenvolvimento econômico, social, cultural e sustentável. Com a ajuda da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, nós tivemos uma assessoria muito especial, Gustavo, foi muito... durante um longo período, que nos auxiliou na construção de todo esse plano metropolitano que deveria culminar no plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana, que chegou, inclusive, a ser aprovado pelo Conselho da região metropolitana e que foi enviado para a Assembleia Legislativa para que pudéssemos discutir uma lei que regulamentasse o plano integrado da região metropolitana. naquela época, houve uma intensa polêmica, inclusive com o atual prefeito, e, deputado Adelino, na época, eu tive o apoio quase que incondicional da Prefeitura de Belo Horizonte, dos assessores da representação do prefeito de Belo Horizonte, num primeiro momento também da Prefeitura de Betim, porque disputávamos, na época, que essa área da bacia de Vargem das Flores deveria ser considerada uma área de interesse metropolitano. Nós conseguimos vencer esse debate no Conselho Metropolitano. E por que era importante essa área ser considerada área de interesse metropolitano? Porque ela estabeleceria as diretrizes ou condicionantes para que os municípios que têm o impacto dessa área de preservação ambiental pudessem discutir e elaborar o seu plano diretor, a sua lei de uso e ocupação do solo, com base nas diretrizes que seriam dadas por esse planejamento metropolitano que nós tivemos tanto esforço em elaborar. Mas, infelizmente, por uma articulação que houve, o PDDI, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado, deputado Irineu, chegou a essa casa, estranhamente, sem considerar a área de Vargem das Flores como área de interesse metropolitano. Mas o PDDI não foi aprovado, de forma que nós não temos, não só apenas a cidade de contagem, desprotegida desse debate, mas como toda a região metropolitana, que ainda não tem uma regulamentação institucional dada por esse plano diretor. Deputado Daniel, por favor, seja nosso convidado para compor a mesa. Deputado não, desculpe. Deputado não, seu pai que é deputado. Vereador Irineu, por favor, compõe a nossa mesa. Seja bem-vindo. Então, o que faz com que eu e o deputado Irineu façam um esforço conjunto para que a gente, novamente, faça o debate aqui na Assembleia Legislativa? Nós não estamos discutindo o plano diretor metropolitano, mas estamos imensamente preocupados com o plano diretor de contagem e com a proposta de lei de uso e ocupação do solo, que está sendo discutida, debatida em audiência pública, na Câmara dos Vereadores, e que tem tido uma repercussão para além de contagem na região metropolitana. Porque as informações que nós temos e é o que a gente pretende discutir aqui é que a área rural foi extinta, é que o novo ordenamento feito pela lei de uso e ocupação do solo vai provocar um adensamento populacional que poderá comprometer, e muito, a vida útil do espelho d'água, como também todo o impacto na área que não é ocupada por apenas fazendas, mas por mata, por animais, então, comprometendo toda a vida daquela APA. Então, o objetivo nosso aqui hoje é a gente discutir, obviamente, pegando a opinião do governo do Estado, que está aqui representado pela Secretaria do Meio Ambiente, que está aqui representado pela Agência Metropolitana, mas eu não posso deixar de registrar, pelo menos até o presente momento, a ausência da Copasa, que foi veemente no passado, que, inclusive, encomendou um estudo que foi feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coloca o seguinte, se essa bacia tiver o ordenamento estipulado pelo plano diretor metropolitano, a vida útil daquela bacia será de 71 anos. Se for aprovada a lei de uso e ocupação do solo prevista ou que está sendo discutida na Câmara, a vida reduz para 21 anos. Nós poderemos ter, então, o quê? Qual é o impacto? Falta d'água. Ah, mãe, nós podemos furar poço artesiano. Quem pode? Será que a Copasa vai furar poço artesiano lá em Contagem? Nós vamos buscar água onde? Em Brumadinho? Que, inclusive, está comprometido com a tragédia que tivemos em Brumadinho. Onde que nós vamos buscar água? Então, hoje, o que a gente pretende fazer aqui é discutir Daniel, que está aqui pela Câmara, Rubens Campos. Convidei também o Alex Chiod, que é presidente da comissão que conduz os trabalhos da lei de uso e ocupação do solo, para a gente discutir os impactos e, obviamente, discutir qual é o papel da Assembleia Legislativa junto ao governo do Estado, o que a gente pode fazer, porque aqui não está em jogo apenas o município de Contagem. Está em jogo aqui a vida em Belo Horizonte, a vida em Contagem, a vida em Betim. Então, eu quero saudar a presença de todos os convidados e convidadas, saudar a presença de vocês que estão aqui, daqueles que nos assistem pela TV Assembleia, registrar que a Copasa está tendo uma atitude política, mas não uma atitude de quem defende um manancial que é responsável pelo abastecimento de água. Nós insistimos muito para que a Copasa viesse aqui, porque aqui, olha, não é discussão de partido, não. Eu sou do PT, o Irineu é do PSL, mas aqui a gente está unido e irmanado na luta em defesa dos interesses de contagem, na luta em defesa dos interesses da população que defende a água, que defende o meio ambiente, que defende o desenvolvimento sustentável. Então, essa atitude, eu registro como um protesto, deputado Irineu, e acho que a gente tem que fazer uma cobrança, por que a Copasa não está aqui? Porque ela deveria estar aqui apresentando o relatório que foi encomendado por uma instituição que tem credibilidade e deveria estar aqui se posicionando em relação ao que está acontecendo em contagem. Então, agradeço a presença de todos e convido o deputado Irineu também para fazer a sua mensagem de saudação. Deputada Marília Campo, que nesse ato preside essa sessão, convidados, representantes aqui do governo do Estado, vereadores da cidade de contagem, cada um de vocês que participam desse momento tão importante, desse debate, que certamente atingirá a vida de cada um no futuro. Talvez hoje a gente não preocupa tanto, mas no futuro, com certeza, vai atingir a vida das pessoas, sobretudo aquelas que mais precisam. Mas eu queria dizer o seguinte, deputada, que deixar muito claro, eu não sou contra o desenvolvimento, porque eu tenho escutado muito em contagem que nós aqui somos contra o desenvolvimento da cidade. Eu não sou contra o desenvolvimento da cidade. Não sou contra o crescimento da cidade de contagem, desde que ele seja sustentável. Eu sou contra que a gente, para crescer, nós temos que destruir. Acho que nós podemos crescer, fazer com que a cidade seja uma cidade cada dia maior, cada dia mais importante, mas que ela seja com desenvolvimento sustentável. É a tal da sustentabilidade, não é, gente? Não dá para a gente pensar em avançar apenas em moradia. O nosso perímetro urbano, ele é enorme. Nós não precisamos de prejudicar os nossos mananciais, as nossas nascentes, para que sejam construídos condomínios, prédios, casas, terrenos, lotes. Não precisamos disso. Nós temos muita área em contagem para isso. Eu acho que a ganância do poder econômico, hoje, na cidade, tornou-se, nesse mandato, uma coisa que eu nunca vi na cidade. Estivemos na Câmara, na Letícia, juntos. E essa discussão de plano diretor na cidade, ela não foi agora, não. Isso é antigo. Muitos anos que discute plano diretor na cidade. Mas nenhum prefeito quis fazê-lo e não fez. E talvez tivesse sido melhor se tivesse feito, no passado, que teria sido mais responsável. Mas ninguém fez. Exatamente por quê? Saberia que, se nós avançássemos no plano diretor, nós poderíamos comprometer. Porque o sonho de todos era que nós não tivéssemos mais área rural. Isso é antigo. Isso não é nesse mandato, não. Todos os donos de terrenos, de imóveis na cidade de contagem, o que eles mais queriam, o que eles mais cobravam da gente na Câmara, é que nós transformássemos a cidade toda em área de expansão urbana. E nós sabíamos que, quando você transforma em área de expansão urbana, você vê as consequências. E esse governo, quando chegou na cidade, ele se aliou num discurso de desenvolvimento, desenvolvimento da cidade, de crescimento, não sei o que mais, mas é apenas um crescimento imobiliário. não se preocupa com as empresas que estão indo embora, com as indústrias que estão fechando as portas, com as fábricas, com as lojas, com as lojas do Eldorado, que cada dia que você passa tem mais uma com a porta fechada. Eu não vejo essa preocupação. O que eu vejo é uma outra preocupação. Então, assim, eu fico muito triste desse plano, desse plano diretor, ter sido aprovado nesse mandato, no ano de 2017, 2018, sei lá, 2018, sem ter um estudo, sem ter passando por cima de tudo, saindo atropelando tudo, atropelando a agência metropolitana, sem respeitar e sem compreender que contagem faz parte de um projeto metropolitano, faz parte da região metropolitana, e que a bacia de Vaz das Flores é extremamente importante, não para a contagem, mas para a região metropolitana, sem se preocupar com nada disso. Então, acho que isso é lamentável, sabe? É um projeto que foi aprovado de maneira atropelada na Câmara em 2018, com alguns poucos votos contra, a maioria a favor, poucos, um eu tenho certeza que é do Daniel, que foi contra, mas a maioria foi a favor. Então, assim, e de uma pressão, uma pressão enorme do poder econômico. Então, acho que isso, a gente precisa tentar colocar um fim nisso, sabe? Eu acho que a cidade não merece estar passando por isso, nós temos que ter responsabilidade e acho, Marília, que nós temos que puxar isso para cima da Assembleia Legislativa mesmo. A Assembleia precisa de se posicionar, eu tenho cobrado de alguns deputados que têm voto em contagem, não para fazer demagogia, mas para ir realmente defender aquilo que eles também vão depender no futuro. que não é só ir na cidade ter voto e depois chegar aqui e não participar e não ajudar a defender a cidade, sabe? E defender uma coisa tão sublime, tão importante que é a questão da água. Então, eu fiquei, me deu um pouco, uma luz no fim do túnel, quando eu peguei o parecer da Procuradoria sobre esse projeto de lei de uso e ocupação do solo, que uma das raras vezes o procurador da Câmara deu o parecer contrário. Uma das raras, mas quero parabenizar o procurador por ter tido a coragem de ter dado o parecer contrário a esse projeto. E já até falei com alguns vereadores que se vocês não quiserem votar contra o projeto, que eles votam a favor do parecer do procurador, que pelo menos a gente arquiva o projeto, não é isso? Fica mais fácil, não é? Você não vai votar no projeto uma vez que o procurador deu conta de fazer isso, quem sabe a gente poderá ter uma luz, um pouco de sucesso, para pelo menos esse da lei de uso e ocupação do solo, que define que em torno da represa você pode fazer qualquer coisa, esse pelo menos a gente não teria ainda, a gente ganharia um tempo e quem sabe no futuro as coisas ainda podem ser um pouco diferentes. Então, acho que a gente não pode perder a esperança, sabe? nós temos uma cidade que ela é, ela tem muitas nascentes, acho que ela é, se for bem cuidada, nós temos a chance ainda de recuperar isso, se for bem cuidada, se a gente não permitir que isso aconteça agora, eu acho que a gente tem a chance no futuro de ainda poder recuperar alguma coisa, mesmo que não seja tudo, mas alguma coisa eu acho que a gente pode. então, eu quero parabenizar cada um de vocês que estão levantando também essa bandeira, porque essa bandeira, gente, a população tem que entender que ela é de todos, vocês imaginam aquilo ali sem água, será que contagem vai virar o queijo suíço do Norte de Minas? Norte de Minas virou um queijo, não tem água mais. Conversando com o presidente do IDEN um dia desse, ele falou comigo que os postos artesianos lá hoje já passam de 200 metros de profundidade, você imagina o que é isso? 200 metros, o custo disso, daqui uns dias 500 metros de profundidade, vai chegar uma hora que vai inviabilizar se ter água, e nós não estamos falando da falta de água, nós estamos falando da destruição das nossas nascentes, da falta de responsabilidade dos governos de não compreender, de não conseguir enxergar, talvez, daqui 50 anos, daqui 30 anos, o que pode acontecer. E mesmo com o estudo da Copasa, muito bem feito, a Copasa detalhou muito bem o estudo e mostra claramente que, se não fizer nada, se continuar do jeito que lá vai, é 20 anos, 20 anos atinge todos nós aqui, todos nós, não é isso? Nós não estamos nem falando de filho, de neto, não, nós estamos falando da nossa geração mesmo, que ainda está aí. Então, nós vamos ter o problema com a água. então, eu acho que cada um tem que se conscientizar, gente, e fazer um grande movimento pela água, sabe? Esse é o movimento que a gente precisa fazer na cidade e não permitir, de forma nenhuma, que esse bem maior que nós temos na cidade seja interrompido. Então, espero que a gente, que a nós, como disse a deputada Marília, é que aqui nós não temos, aqui não tem cor, não tem nada disso, aqui na Assembleia, todos estão em busca do mesmo objetivo e da defesa do Estado, defesa de Minas Gerais, mas, sobretudo, nesse projeto, nós estamos hoje muito focados na defesa da cidade de contagem, na defesa de vasa das flores. Muito obrigado. Obrigada, deputada Irineu. Anunciar a presença do senhor Elvis Gaia, diretor de Regulação Metropolitana. Senhor Elvis, bem-vindo, viu? Quero convidar o deputado, ah, deputado, o vereador Rubens Campos para fazer a sua saudação. Deputada Marília Campos, deputado Irineu, colega vereador Daniel, queria cumprimentar o restante da mesa toda, os aqui presentes e todos aqueles que, no momento, nos assistem na TV Assembleia. eu sou vereador em contagem e sou membro da comissão especial que está analisando esse projeto de parcelamento e uso do solo lá na cidade de contagem, projeto esse que tramita na casa e que ganhou uma repercussão até a nível internacional. Nós temos entidades internacionais, inclusive, preocupado com o destino do manancial lá, do Valle das Flores, como várias outras entidades, partidos políticos, enfim, essa discussão, como disse bem o deputado Marília Campos, não é só da cidade de contagem. Ela tem uma dimensão política, econômica, social, que vai muito além das fronteiras da nossa cidade. Esse projeto que ora tramita lá na casa, ele fala sobre a ocupação, o parcelamento do solo na cidade toda. mas o ponto nevralgico desse projeto tem outras polêmicas no projeto e tem até coisas boas, mas esse projeto, do jeito que ele está, se ele for aprovado pelos vereadores, a represa de Valle das Flores seca, ela morre. ela vai virar um brejo e não vai demorar 21 anos não, deputado. Eu não acredito. Vai ser num tempo menor. Porque hoje contagem no limite com Belo Horizonte não tem para onde expandir mais. Limite com Betim é lá para o lado de Valle das Flores. Limite com Esmeraldas lá para o lado de Valle das Flores. Então, para o lado de cá, não tem para onde a cidade. E contagem não está preparada hoje para receber mais milhares de pessoas que iriam para essa região. Nós temos problemas seríssimos em nossa cidade hoje, na área de segurança, emprego, moradia, mobilização urbana, saúde, educação, lazer, entretenimento e vai por aí afora. Nós temos problemas seríssimos estruturantes na nossa cidade. se liberar geral como prevê o projeto, nós, a nossa população chegará na casa de um milhão de habitantes ou mais em pouco tempo. Se hoje nós não temos condições de uma vida digna na nossa cidade para quem lá mora e para quem lá estuda e para quem lá trabalha, vocês imaginam se a cidade ter esse incremento populacional se esse projeto for provado tal qual ele está. Nós tivemos duas audiências públicas. Marília, uma coisa muito curiosa. Teve uma audiência pública recente que a Copasa participou e ela alertava para esse estudo que foi feito pela Universidade Federal de Janeiro sobre a vida útil da voz das flores, da represa, dependendo de como de como fosse acontecer agora para frente. E na audiência pública, nas duas audiências públicas, a Copasa mudou de opinião. A Copasa mudou de opinião quando questionada e foi perguntada para ela qual será a vida útil da represa. o que que a Copasa tem para dizer? O que papapá, 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 e não falou nada. Saiu pela tangente. Então, a Copasa mudou de opinião esse estudo que a própria Copasa encomendou, esse próprio estudo que foi feito, que o prefeito municipal disse que não tinha conhecimento desse estudo. Palavra do secretário de meio ambiente numa audiência que a Copasa inclusive estava presente, mudou. A Copasa se enrolou e mudou de opinião. Mas o estudo está lá e o estudo é bem feito, é um estudo científico. então, isso é muito grave. Vereador Rubens, interrompendo, convidar o vereador, estou falando todo mundo deputado aqui hoje, o vereador Daniel, o vereador Alex Chiodi, para compor a nossa mesa também, por favor. Continua, Rubens. Então, isso é muito grave, isso é muito grave, porque numa audiência a Copasa vai ter uma opinião e na outra mudou. mas o estudo está feito, ele está valendo e é nesse estudo que nós nos baseamos. Então, é muito importante e essa audiência aqui ajuda, colaborem muito para mostrar que esse projeto não pode ser aprovado na Câmara Municipal. Então, nosso mandato já posicionou de maneira firme, nós fizemos um jornal com a tirar de 50 mil, jornal, que já distribuímos uns 45 mil de mão em mão na cidade de contagem, vários posicionamentos, pronunciamentos, nós já fizemos, convocando o povo da cidade, ajudamos, nosso mandato participou da criação de um fórum de entidades que mais de 200 entidades representativas, parlamentares, partidos políticos, assinaram o manifesto de criação desse fórum, denunciando e convocando o povo para resistir e para não aceitar a aprovação desse projeto. Tem um sentimento na Câmara, do jeitinho que ele está lá, ele não passa fácil lá não, deputado. Há uma resistência dos vereadores, mas resistência é essa que foi construída na medida que a população se envolveu, na medida que a população se envolveu. Então, tem uma tendência de não ser aprovado. Agora, quais as modificações que serão implementadas nesse projeto? elas resolvem? Aí não sabemos. Aí não sabemos. Nosso mandato entrou com 42 emendas, algumas feitas por nós e outras assinadas por nós, emendas dessas que vieram da força da sociedade organizada da cidade, de vários movimentos, e nós entramos com essas emendas. Mas são 42 emendas. E tem a emenda de número 1 que ela muda radicalmente a proposta da prefeitura. porque o que existe é o seguinte, tem áreas que já estão habitadas. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar todo mundo que mora para voltar para o urbano, para o rural? Não, esses lugares nós temos que ter o tratamento de água, tem que ver o esgoto, e tem que ver uma série de questões de infraestrutura. Mas tem milhares de pessoas lá morando. Então, o nosso negócio é da agora para a frente. É da agora para a frente. Mas a gente muda radicalmente com essas 42 emendas a proposta do que está lá na Câmara. Então, eu vou ficar por aqui e quero dizer que nós temos que continuar lutando. Eu acho que a gente deveria votar esse projeto, não esse ano. O ideal mesmo é para o ano que vem e a gente continuar ampliando essa discussão nossa. Amanhã tem uma reunião da comissão, essa comissão especial da qual eu faço parte, com o secretário de desenvolvimento urbano da cidade e estamos discutindo. Então, parabéns por essa audiência. Eu acho que vem somar em muito as outras duas audiências que nós fizemos e todo esse movimento de resistência para que a nossa Vargas das Flores, o manancial de água lá, o espelho de água, que ele não acabe. Mais uma vez, boa tarde a todos e meu muito obrigado. Obrigada, vereador Rubens. Passo a palavra agora para o vereador Daniel. Queria sugerir, vereador Daniel, que o senhor analisasse se um posicionamento da comissão de meio ambiente da Assembleia enviado para a Câmara de Vereadores no sentido de que retardasse a deliberação do projeto, não apenas para que pudesse fortalecer o debate com a cidade, mas também na expectativa de que esse debate seja discutido e aprofundado pelo Conselho Metropolitano para que a gente fizesse um plano diretor e, aliás, um plano diretor, não porque já tem lá, mas, pelo menos, a lei de uso e ocupação do solo estivesse mais integrada com o ordenamento de Belo Horizonte, com o ordenamento de Betim, que fizesse algo mais integrado. Se vocês avaliarem, os vereadores avaliarem, e eu pergunto também ao deputado Edneu se concorda, se avaliar que isso procede, a gente faz um requerimento e, tendo coro, a gente tenta colocar um coro para a gente aprovar para que isso seja entregue na Câmara dos Vereadores, ou seja, retardar para aprofundar o debate e, nessa perspectiva, integrando ele com o debate metropolitano. Então, eu queria que a V. Exª avaliasse essa proposta. E peço a consultoria também para redigir o requerimento. Primeiramente, uma boa tarde, deputada Marília, deputado professor Irineu, meus colegas vereadores, doutor Rubens, vereador Alex Chiod, em nome de quem eu quero cumprimentar toda a mesa, todos os presentes e a todos que nos acompanham ao vivo através dos canais aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Primeiramente, deputada, vou fazer um adentro aqui, um resumo do que a gente tem passado na cidade de contagem, o que tem acontecido. Olha, gente, nós, há algum tempo, na cidade de contagem, estamos brigando muito pela questão da várzea. Como já foi dito, começou na questão do plano diretor, onde houve a extinção da área rural da cidade de contagem, permitindo, transformando-a em um loteamento, em uma área de adensamento populacional muito grande, que é a grande preocupação que essa área fica na área de reserva, na área de reserva, na área de recarga aos mananciais. É um projeto que a gente vê que não tem o mínimo de respeito, o mínimo de consideração com o meio ambiente da cidade. Inclusive, no projeto de uso e ocupação do solo, uma das coisas mais gritantes que a gente vê é que as áreas de desenvolvimento econômico, a área de desenvolvimento urbano, sobrepõem até mesmo as áreas de proteção de manancial. Então, assim, ninguém de contagem, tenho certeza que nenhum dos representantes aqui presentes são contra nenhum desenvolvimento econômico da cidade. Inclusive, a gente tem atravessado um momento em que precisamos de desenvolvimento econômico. Mas a gente mas o desenvolvimento econômico, ele tem que vir a qual custo? Não é a qualquer custo. Não vale a pena a gente perder uma bacia, uma zona de recarga, uma represa do tamanho daquela que a gente tem, que abastece não só a contagem, mas uma boa parte da região metropolitana, em troca de um pequeno desenvolvimento econômico. E a gente vê que o desenvolvimento que está proposto para ser gerado não é econômico, é desenvolvimento imobiliário, é especulação imobiliária, é crescimento populacional, são empreiteiras querendo construir. Isso não é desenvolvimento econômico real, isso é desenvolvimento econômico ilusório, porque você constrói um prédio de 10 andares, 20 andares, gera quantos empregos por um período de quanto tempo e quantas moradias você gera naquele local. Então, isso tem preocupado muito a cidade como um todo, sobretudo nas áreas de recarga da bacia da Varsa e das Flores, que a gente vê que é onde dá vida aquela represa com tantas nascentes, tantos mananciais, e o importante não é que tenha cuidado não apenas com aquela margem em volta da bacia, e sim com toda essa área de recarga, é o que mais preocupa a gente na Câmara e tenho certeza que é o que preocupa todo cidadão quanto à agência. Mas, olha, agora falando mais especificamente do projeto de uso e ocupação do solo que tem chegado na Câmara, a gente tem visto que tem sido um processo totalmente, um processo por parte do Poder Executivo totalmente truculento, um projeto de suma importância que afeta diretamente toda a cidade de contagem, mas também afeta diretamente toda a região metropolitana, foi feito quase que praticamente sem estudos. a gente não vê presença maciça dos técnicos da Prefeitura efetivos, porque a gente vê só gente de fora, gente chegando à cidade para discutir isso, em sua grande maioria. A gente vê, inclusive, escrito aqui, onde eu vou deixar passar um para cada um dos deputados e todos que tiverem interesse, em um parecer que a gente tem na nossa respeitada a Procuradoria da Câmara Municipal, onde ele alega que nos autos do processo faltam estudos técnicos. Como a gente mexe com a bacia que representa o abastecimento de grande parte da região metropolitana sem os estudos técnicos necessários, sem o debate necessário? A gente, com muita tristeza, viu na audiência pública que eu realizei na Câmara Municipal, para que fosse discutido o estudo técnico que a Copasa realizou, a gente viu com muita tristeza o representante da Prefeitura falar que não teve acesso àquele estudo, sendo que a Copasa alegou que enviou. Então, e naquele dia, o projeto de uso e ocupação do solo já estava pronto. Ou seja, se naquele dia eles não tiveram acesso ao estudo técnico da Copasa e o projeto já estava pronto, eles não levaram em consideração o estudo técnico da Copasa um estudo tão importante que mostra nitidamente que, dentro de pouco mais de 20 anos, se essa proposta for aprovada, a gente vai ter o fim da bacia. Então, como um estudo tão importante como esse não é levado em consideração? Então, isso chateia muito a gente na cidade de Contagem, porque a gente vê que esse projeto de uso e ocupação do solo não está preocupado com a bacia da Várzea, não está preocupado com a nossa água, não está preocupado com o desenvolvimento econômico da cidade, com as pessoas que lá moram e nem com as pessoas que serão diretamente afetadas com esse novo projeto, estão preocupados apenas nos interesses próprios. Então, a gente precisa de união nesse momento, como a deputada falou, achei muito interessante a fala, hoje é uma audiência pública que é partidária, inclusive tem uma deputada do PT e um deputado do PSL fazendo audiência em conjunto, que nós não estamos discutindo bandeiras partidárias, a gente está discutindo o futuro não só da nossa cidade, mas o futuro da metropolitana. Então, a gente precisa realmente unir todas as forças da cidade, como tem sido feito, acredito que nós precisamos de mais força ainda, a gente precisa que mais movimentos unam essa batalha, que mais deputados participem também, até que mais lideranças da própria cidade participem disso. mas o que a gente pode ver é que esse projeto vai ser votado, está tendendo a ser votado, mesmo sem esses estudos apresentados para a Câmara, mesmo sem ouvir amplamente toda a cidade de contagem, a Câmara fez um papel sensacional onde realizou duas audiências públicas, infelizmente a gente teve um grande desserviço do Poder Executivo que fez um grande esforço para que os cargos comissionados ocupassem todas as cadeiras impedindo a sociedade civil de participar. Então, a gente vê que mesmo a Câmara tentando abrir para a participação popular, o Poder Executivo a todo momento tenta boicotar essa participação. Então, acredito que precisamos ouvir mais a população de contagem. Inclusive, tem uma proposta lá na Câmara que já foi assinada por mim, pelo vereador Dr. Rubens e também pelo vereador Dr. Wellington, que eu queria trazer aqui essa proposta como sugestão também, que é a proposta de um plebiscito da cidade de contagem, que é uma ferramenta do Legislativo, para que a gente possa realmente ouvir a cidade. Porque, quando a Câmara tenta ouvir a cidade através das suas audiências públicas, a gente vê um tumulto generalizado. Inclusive, na última audiência pública, as pessoas lá, o pessoal quase saíram nas vias de fato lá no meio da audiência pública, impedindo que ouvissem as outras pessoas. sim. Então, nós precisamos buscar mais ferramentas para participação popular, mas, sobretudo, nós temos que lutar para que esse projeto não seja votado a toque de caixa e seja votado, sim, com todos os estudos necessários, levando em consideração o estudo da Copasa e todos esses estudos que irão garantir a vida útil daquela lagoa. Por isso, deputada, acho muito importante que a Assembleia nos ajude nisso, nos ajude a prorrogar essa votação e nos ajude que esse projeto seja feito baseado nesses estudos técnicos. E, para isso, infelizmente, esse projeto tem que voltar à estaca zero, tem que voltar à prefeitura, eles têm que estudar sobre, estudar o estudo técnico da Copasa, eles têm que apresentar à população todos os estudos técnicos que foram feitos, porque isso a gente não teve acesso. Então, acredito que seja muito importante a Assembleia entrar nisso com o intuito de barrar esse projeto para que a gente possa protelar essa votação e entender melhor qual é o real motivo dessa proposta, porque a gente sabe que tem interesses ali, mas quais são? Não são os interesses ambientais, mas a gente precisa descobrir isso. Então, acho que é muito importante a Assembleia entrar com esse requerimento, ajudando a gente lá. Nós precisamos de vocês, nós precisamos da Assembleia Legislativa. Hoje, a briga da Varza das Flores, hoje a briga da Varza, não é uma briga só de contagem, é uma briga metropolitana. Então, acho que reforça ainda mais a necessidade da presença da Assembleia, porque é a única casa que pode representar mais municípios de maneira conjunta e o apoio de toda a população. Nós vamos estar lá na luta, lutando lá na Câmara Municipal, tentando adiar um pouco esse projeto, fazer com que seja mais debatido com a cidade de contagem, mas eu tenho certeza que, se a gente não tiver uma união de força de todos os poderes, nós não vamos ter sucesso. Mas, se nós estivermos unidos, junto, Câmara de Contagem, Assembleia Legislativa, Sociedade Civil, e todos que preocupam com a água no Estado, eu tenho certeza que a gente vai sair vitorioso, porque a gente está do lado do bem, a gente está do lado da água, e a água é vida. Parabéns, mais uma vez, deputada Marília, deputado professor Irineu, por essa audiência, e a gente contem muito com essa casa, com toda a Assembleia, para que ajude a definir o melhor futuro para a contagem e o melhor futuro para toda a região metropolitana. Parabéns a todos, mais uma vez, e muito obrigado. Obrigada, vereador Irineu. Antes de passar a palavra para o vereador Alex Chiodi, eu recebi aqui agora, foi enviado às 14 horas e 12 minutos, uma correspondência da Copasa, referência dirigida ao secretário da mesa, da Assembleia, referência ao ofício 3624, barra 2019, convite para a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Senhor deputado, agradecemos o convite para a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a ser realizada na tarde desta quinta-feira, 21 de novembro de 2019. Informamos que os representantes da Copasa, que respondem pela região metropolitana de Belo Horizonte, estarão participando na mesma data e em horário próximo ao da audiência de consulta pública, já previamente agendada pela Companhia na Cidade de Brumadinho. Em razão desta incompatibilidade de agendas, justificamos a nossa ausência. Certo da sua compreensão, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento adicional que se fizerem necessários. Chefe do Gabinete da Presidência, senhor Clóvis Horta Correia Filho, na minha opinião, é uma justificativa inaceitável. Nós temos superintendências descentralizadas, nós temos superintendência metropolitana, será que estão todos lá em Brumadinho? Todos. Ah, e o... estão sendo informados aqui que Brumadinho é audiência à noite, não é agora, não sei, eles estão falando que é incompatível. Mas seria até importante a gente fazer uma cobrança oficial do horário dessa audiência, já peço, inclusive, que a Assembleia providencia um requerimento solicitando formalmente à Copasa o horário da realização da audiência em Brumadinho, porque, se for à noite, aí não tem problema de compatibilidade. Mas, mesmo que fosse no mesmo horário, olha, tem muita gente que está lá na Copasa e que poderia estar representando aqui a Copasa nessa audiência pública. Portanto, eu continuo afirmando, deputada Arineu, que tiveram uma atitude política de boicotar essa reunião que está discutindo Vargem das Flores. Bom, passa a palavra agora para o vereador Daniel, Alex Chiodi, que preside a Comissão Especial da Câmara dos Vereadores de Contagem. Alex Chiodi. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a toda a mesa e o cumprimento na pessoa dos nossos dois deputados estaduais e ex-vereadores também do município, deputada Marília e deputado professor Irineu. É um prazer e uma alegria muito grande quando podemos ver dois ex-vereadores da nossa cidade hoje representando os interesses da cidade na Assembleia Legislativa e os interesses também de todo o Estado. Nós temos lá em contagem desde que deu entrada o PLC 019 que trata da lei de uso e ocupação do solo foi criado pelo presidente da Câmara uma comissão especial que tem este vereador como presidente vereador Alessandro Henrique como relator e os vereadores Rubens Campos, Glória da Aposentadoria e Silvinha como integrantes da comissão. E desde então, senhores e senhoras, o que muito nos alertou e também nos fez ter uma atenção mais do que especial é a questão no projeto de lei que trata sobre a ocupação na região anterior, anteriormente zona rural da cidade, que passou a ser uma zona de expansão urbana no projeto de plano diretor de 2017, que este vereador não votou por não concordar com a extinção da zona rural do município, simplesmente, mas, numa democracia, as casas legislativas, através da sua maioria, aprovam ou desaprovam os projetos. E o projeto foi aprovado. E diga-se também, vereadores Rubens e Daniel do Irineu que estão aqui, hoje, nós estamos tendo esse debate acerca dos problemas do projeto de uso e ocupação do solo devido à aprovação do fim da zona rural lá em 2017. Se isso não tivesse ocorrido, o projeto de uso do solo hoje não poderia estar tratando da ocupação na região da Bacia de Vaz das Flores, porque ela já era determinada pelo zoneamento rural, que é muito restritivo. Mas isso foi feito e nós não podemos fugir a esse problema. Hoje nós temos a Câmara, de um modo geral, dos 21 vereadores, uma preocupação muito grande com essa ocupação que se propõe na Bacia de Vaz das Flores. Mas, quando a gente fala bacia, nós falamos de uma coisa muito ampla. A Bacia de Vaz das Flores, ela engloba inclusive o centro de contagem e nós temos prédios no centro de contagem. Então, a questão não é você impedir o desenvolvimento econômico da cidade, não é impedir o crescimento da cidade. A questão é nós termos a obrigação, enquanto legisladores, a obrigação de garantir a preservação do nosso meio ambiente, da nossa zona de recarga e do nosso grande patrimônio, não só de contagem, mas de toda a região metropolitana, que deveria ser um grande orgulho, como é para mim e tenho certeza para quase todos os contagentes, que é a nossa represa de Vaz das Flores. E aí nós temos um discurso que algumas mudanças, deputados e senhores presentes, ela foi colocada no projeto para que pudesse se regularizar a situação daquelas pessoas que, de forma irregular e também depredadora, ocupam áreas ao redor e próximo a represa de Vaz das Flores. Vejam bem, a Prefeitura quer regularizar que a Câmara chancele a regularização dos irregulares, dos invasores. Isso é o cúmulo. Então, seguindo a orientação da nossa Procuradoria da Câmara, oficiamos a Secretaria de Desenvolvimento Urbano que encaminhasse à comissão, conforme fala a nossa lei orgânica, que é a lei orgânica do município, ela fala no seu artigo 199, que toda discussão sobre planejamento, uso e ocupação, parcelamento, uso e ocupação do solo, ele deve obrigatoriamente ser precedido por diretrizes, estudos técnicos, principalmente os impactos que tem no meio ambiente. A lei orgânica, ela foi, inclusive, muito clara em explicitar que a grande preocupação, quando os gestores fossem definir a ocupação e uso do solo, que a primeira e maior preocupação deve ser a preservação da qualidade do nosso meio ambiente. a secretaria encaminhou à comissão falando que esses estudos foram feitos e as plenárias também locais, quando dá elaboração e discussão do plano diretor, lá em 2017. Mas nós entendemos, e amanhã nós temos uma reunião marcada da comissão com os técnicos da secretaria, juntamente com os jurídicos da Câmara e também da Prefeitura, que a lei de uso do solo é diferente do plano diretor. O plano diretor dá as diretrizes, os zoneamentos. A lei de uso do solo fala como nós queremos, nós, a cidade, nós, os moradores, que o legislativo em todas as suas esferas, ele representa os cidadãos e as cidadãs. Então, a lei de uso do solo, ela fala como nós queremos essa ocupação, como, aonde e, principalmente, com quais as restrições. Então, por isso, nós entendemos que são estudos diferentes. Amanhã nós vamos ter esse debate e vamos aguardar. Lembramos que o parecer da procuradoria da Câmara, ele é opinativo, ele não é imperativo, os vereadores podem votar, porque depende dos pareceres das comissões, ainda não tem nenhum parecer. O projeto de lei de uso do solo, ele ainda não saiu da procuradoria da Câmara e ele ainda tem que passar em várias comissões, inclusive na comissão especial, ainda não foi feito. Nós temos lá, salvo engano, até a data de sexta-feira, tínhamos 82 emendas ao projeto, de todas as searas, as esferas, e nós vamos fazer, estamos fazendo esse debate. As audiências públicas, elas foram importantes, garantimos a participação da sociedade, fizemos o possível e acho que conseguimos dar ampla divulgação e garantir o amplo debate, mas eu acho que toda forma que contribui para que a gente possa amadurecer esse discurso, amadurecer esse projeto, que, lembrando, ele não fala só sobre a questão de Vaz da Sua, ele é um projeto que, inclusive, ele tem coisas importantes, ele tem coisas importantes, coisas boas, coisas necessárias, o projeto trata de questões fundiárias, ele trata de questões também de liberações de habits, de simplificação de liberação de habits, mas o grande questionamento, o grande ponto, que as outras questões, os outros pontos de coeficiente de construção, potencial construtivo, altimetria, isso tudo são questões que nós temos que avaliar de acordo com as regiões, e não tem, assim, muitas polêmicas, mas há a questão da ocupação em Vaz das Flores, que se permite, inclusive, construções multifamiliares em áreas em áreas próximas à barragem, essas são preocupantes, e a Câmara, de um modo geral, eu acho que está muito atenta a isso, acredito que é um debate que vai se estender, e nós temos que ver, se não for possível, essas correções, se não for possível garantir todas as restrições construtivas, e todas as garantias para a preservação da nossa área, principalmente a bacia de Vaz das Flores próximas à represa, eu acho que é um projeto que a Câmara não tem como avançar nele, se não puder garantir toda a nossa preservação do meio ambiente. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigada, vereador Alex Schott. Eu vou passar a palavra agora para a Cristina, mas antes anunciar a presença dos estudantes, alunos e alunas do curso técnico de informática do Cefete. Estão formando hoje? Parabéns, hein? Sejam muito bem-vindos à nossa comissão. Nós aqui estamos na comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa, Deputado Irineu, que é de Contagem, eu também sou de Contagem, e nós estamos discutindo um assunto muitíssimo importante, que é a preservação de uma área de preservação ambiental, que é a APA, Vagem das Flores, que lá tem o espelho da água e que é responsável pelo abastecimento de água, não apenas a cidade de Contagem, como também de parte BH e parte Betim. Então, fiquem para o nosso debate. antes de passar para a Cristina, eu só quero pontuar uma questão. Nós estamos discutindo muito a questão do impacto ambiental, a questão das matas, a questão da água, mas tem uma questão também, que quando, Alex, a gente fala, o novo ordenamento, o novo processo de ocupação, se for aprovado, permitindo a ocupação de unidades habitacionais multifamiliares, nós podemos provocar o impacto e o principal deles é um adensamento muito grande, inclusive estimulando uma migração de pessoas de outras cidades para a cidade de Contagem. E, com reflexo, e com reflexo que é o quê? Hoje, nós temos uma estrutura no centro da cidade, quando eu falo centro, de forma mais ampla, nas regiões já urbanizadas, já ocupadas, com estrutura de escola, com estrutura de urbanização, com estrutura de saúde adequada para a população das regiões. Inclusive, em vários pontos da cidade, as escolas estão com ausência de demanda de alunos. Nós temos várias escolas que estão com sub-aproveitamento, porque nós temos um nascimento em número menor de crianças, então, as escolas vão sobrando mais espaços. Na medida em que a cidade horizontaliza, cresce horizontalmente, nós estamos provocando um adensamento habitacional para bairros como a APA Vargem das Flores, onde não tem infraestrutura, não tem unidade de saúde, não tem unidade de educação. Com isso, enquanto que o centro esvazia a demanda, aumenta a demanda para essas regiões mais periférias. Com isso, o custo dessas políticas, da implementação dessas políticas, fica mais caro para o poder público municipal. Então, essa é uma consequência importante também que a gente deve analisar, que é o impacto nas contas públicas do município. Quero anunciar aqui a presença do deputado estadual Mauro Tramonte, que é, inclusive, autor de um projeto de lei número 1284, recentemente tramitando na casa, que coloca, depois ele vai poder falar sobre isso, restrições ou aumenta as restrições para a ocupação da área da bacia de vagem das flores. Eu queria, se o senhor quer falar agora, eu queria apenas, então, submeter, nós temos quórum para votar o requerimento. nós não vamos fazer a votação, não, para deixar que os membros efetivos da Comissão de Meio Ambiente possam fazer a votação, mas eu quero convidar também o deputado Mauro Tramonte para assinar o requerimento junto comigo e com o professor Irineu e eu faço a autoria, eu faço a leitura do requerimento. A deputada e os deputados que estes subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Câmara Municipal de Contagem, pedido de providências para que seja sobrestada a tramitação do projeto de lei complementar 019-2019, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Contagem e da outras providências com a finalidade de promover os estudos técnicos e o debate do governo com a sociedade civil e entidades especializadas, englobando diagnóstico, análise técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços, respeitando a conservação da qualidade ambiental e observadas a lei orgânica do município de Contagem e o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, PDDI, Sala das Comissões, 21 de novembro de 2019. Então, eu faço a leitura, mas será colocado na próxima reunião. Já li. A nossa representante da sociedade civil, Cristina. Boa tarde a todos e todas. Antes de começar a falar sobre o que eu preparei, eu queria fazer um breve histórico sobre a participação popular, a movimentação da sociedade civil desde 2017, quando o Plano Diretor entrou em discussão lá na cidade de Contagem. Então, inicialmente, havia uma entidade, a aprovargem, que começou toda a luta e, na medida que a luta ia ampliando, nós criamos o Comitê de Defesa de Vargem das Flores, que, na época, era composto por quatro cidades. Perdemos, fomos derrotados no Plano Diretor, toda a defesa que fazemos hoje das áreas rurais às áreas de recarga, tudo isso fizemos em 2017. Inclusive, a Marília chamou uma audiência aqui na Assembleia, o Rogério Correia fez uma audiência na Assembleia, o vereador branco da Câmara de Vereadores também fez uma audiência. Então, havia uma movimentação muito intensa. Betim também. Betim, e, dia 27, nós vamos ter uma audiência em Betim também. Então, naquele momento, mesmo com toda a sociedade civil se movimentando, infelizmente, fomos derrotados em relação ao Plano Diretor, que passou como já foi colocado aqui. Hoje, nós estamos organizados no movimento SOS Vargem das Flores, desde o dia 24 de junho, que foi a reunião que fundou o nosso movimento. Então, tem cinco meses que nós estamos intensamente nas ruas e nas redes. E, recentemente, recebemos um apoio muito importante da Arquidiocese de Belo Horizonte. E o nosso movimento, ele é suprapartidário. Ele não é apartidário, ele é suprapartidário, porque nós temos o apoio de vários partidos, de todos os aspectos ideológicos, e também de entidades sindicais, de ONGs e de pessoas físicas. Então, é por isso que o movimento, ele acabou, da mesma forma que, durante a discussão do Plano Diretor, ele ampliou, e hoje nós estamos conseguindo colocar a discussão para fora de contagem, porque Vargem das Flores não é apenas de contagem. eu coloquei ali que Vargem das Flores é um tesouro inconstante ameaça, o deputado Irineu explicou, falou disso, que não é a primeira vez que ela é ameaçada, mas a gente sempre conseguiu resistir, e eu acho que nós vamos conseguir resistir dessa vez também. E a água, ela vale a vida, e ela vale mais até que petróleo. Se a gente for comprar uma garrafinha, 600 ml de água em um aeroporto, a gente paga mais do que o preço da gasolina. Então, a água, além dela ter um valor para garantir a vida, ela também, ela tem um valor econômico muito grande. Então, a gente não pode deixar de se considerar tudo isso. Era o primeiro, mas tudo bem. Você já foi para o segundo. Slide. Mas tudo bem. Vamos começar daqui. Eu ia fazer uma retrospectiva. Aqui? Ah, está. Eu ia fazer uma retrospectiva, mas a Marília também me adiantou. Então, eu não vou precisar falar o que ela disse, mas eu acho que é importante a gente ver as imagens, porque acho que nas imagens a gente tem mais clareza do que é o projeto da Prefeitura de Contagem. Então, na primeira imagem é o mapa do PDDI, que é o plano do macrozaneamento metropolitano, é um plano diretor da região metropolitana que foi muito discutido, inclusive com a presença da universidade. e o plano diretor de contagem, segundo a Prefeitura de Contagem, que foi aprovada. Então, as duas imagens, já dá para a gente ver a importância de preservar todas as áreas de recarga, as áreas rurais, que é onde, de fato, acontece a infiltração do solo, e aí nós vamos garantir as 500 nascentes que já estão catalogadas, mas há uma tendência de ter até 2 mil nascentes. Então, é um lugar muito importante. E aí, eu só vou para o terceiro item, Marília, porque também você me adiantou, que é o seguinte, é, é bom, exatamente, que eu quero fazer os seguintes questionamentos. A Prefeitura de Contagem, ela não acata a proposta do plano de macrozoneamento, ela perde no Conselho Metropolitano, eu estava presente no dia da votação, e o prefeito, simplesmente, ele muda a proposta sem nenhum embasamento técnico, sem nenhum embasamento técnico. Nós pedimos o tempo todo, cadê os estudos que falam que esse plano diretor não vai atrapalhar, não vai acabar, depredar a represa, não vai depredar a bacia. E esse estudo nunca foi apresentado. Então, a pergunta é, nós agora vamos ficar, o abastecimento humano, ele agora fica na mão dos prefeitos? É o prefeito que define se a gente vai ter água ou se a gente não vai ter água? ontem teve uma audiência pública em Brumadinho, hoje está tendo uma audiência pública lá no Paropeba, que é para discutir o plano diretor da bacia do Paropeba. Lá são mais ou menos uns 50 municípios. Se um prefeito desses também não cumpre um grande planejamento voltado para proteger a bacia do Paropeba. Então, é assim? Fica na mão da prefeitura? se vai acatar ou não? Não tem nenhum mecanismo para impedir essa destruição ambiental? As leis ambientais, elas têm um princípio da precaução, impedir antes que o dano aconteça. Por que essa lei não serve para contagem? Por que contagem não está trabalhando no princípio da precaução? Ou não tem alguém para dizer, olha, não pode depredar porque vai secar a lagoa? Nós agora estamos dependendo dos vereadores para aprovar a lei de uso e ocupação de solo. Mas a lei de uso e ocupação de solo complementa o plano diretor. Nós estamos no embrólio. Nós estamos no embrólio lá em contagem. Como é que nós vamos alterar radicalmente a lei de uso e ocupação de solo se o plano diretor está para outra direção? Cristina? Oi. Eu queria que você falasse um pouco, porque, em um dos debates que eu tive com a prefeitura de contagem, na época em que discutimos o plano diretor metropolitano, eles utilizavam como argumento de que precisava ordenar porque a lagoa já é ocupada, tem muita ocupação irregular, muita ocupação clandestina e que esse processo de ocupação ordenada viria para proteger contra a ocupação desordenada. essa é a argumentação que eu ouvi muito da prefeitura de contagem. Sim, eles colocam essa argumentação constantemente e, de fato, a ocupação da bacia de Vargem das Flores, ela tem momentos em que o próprio poder público incentiva, que é o caso quando foi construída a nova contagem, é o caso do Darcy Ribeiro, e tem outras situações de ocupação que são clandestinas, são os loteamentos clandestinos. Mas, Marília, eu não tenho a foto aqui que eu queria te mostrar, mas qualquer pessoa que se pega o Google e pega uma foto da cidade, a nossa cidade ainda é verde, apesar das ocupações irregulares que aconteceram, e eu estava olhando um mapa sobre isso, a partir da criação da APA, que foi em 2006, e isso é uma crítica, que criou a APA e até hoje não tem plano de manejo, criou a APA, até hoje não tem um conselho gestor que funcione de fato. Então, de 2006 para cá, intensificaram as ocupações clandestinas, mesmo com a lei da APA. Então, apesar disso, que é uma situação ruim, mas nós ainda temos capacidade de produção de água, porque ainda tem muita área verde, com floresta, floresta não, com vegetação cerrada, com vegetação densa, e ainda uma grande área sem pavimentação. Então, ainda é possível que Vargem das Flores continue oferecendo água para muitos anos, durante muito tempo. obviamente freando o que está acontecendo, não pode continuar do jeito que está. Então, essa é a discussão, como que nós vamos sair dessa situação, e, para nós, o movimento SOS Vargem das Flores, o que é necessário fazer hoje, ou é retirar esse projeto, o executivo retirar esse projeto, ou os vereadores reprovarem esse projeto, porque nós temos que fazer uma revisão do plano diretor. Não adianta, vai remendar o plano diretor, vai remendar, a lei de uso de ocupação do solo, vai remendar o plano diretor, mas nós podemos ter problemas, jurídicos, inclusive. Então, hoje o movimento tem a clareza que o que nós precisamos mesmo é fazer uma revisão do plano diretor, não é difícil fazer isso, uma audiência pública, é possível, e aí, assim, nós vamos consertar o erro na origem, e depois faz uma lei de uso de ocupação de solo, de acordo com o novo plano diretor. Mas qual é a diretriz deste plano diretor, dessa lei de uso de ocupação de solo? A diretriz é abrir essa nova fronteira de crescimento lá em contagem, que é a ocupação das áreas verdes de contagem, das áreas rurais de contagem. E aí, Marília, estudos do ano de 2000 já faziam, trabalhavam com os cenários, se urbanizasse toda a bacia, toda a área rural, nós vamos ter mais 900 mil pessoas lá em Vargem das Flores. Esse era o cenário indicado por uma empresa que fez um estudo no ano de 2000, que é a Praxis Consultoria. Não, cabem 900 mil pessoas lá? 900 mil pessoas. Vê-se bem, lá moram em torno de 70 mil pessoas. 700 mil. A cidade tem 650 mil habitantes. Exatamente. Nós vamos ter quase 2 milhões. E 900 mil pessoas com unidade unifamiliar. Como a prefeitura está propondo que seja multifamiliar, que sejam prédios, e aí nós estamos vendo brotar prédio em contagem, tem condomínios lá que vão morar 13 mil pessoas na região do Nacional. Então, essa previsão de 900 mil pessoas é para 50 anos, mas com multifamiliar pode antecipar bem antes. E aí nós temos que pensar o seguinte, não só os prédios, mas também as indústrias. Deixa eu só voltar aqui. Naquele mapa, o roxinho lá em contagem, na bacia, são indústrias, são áreas reservadas para as indústrias. Então, além de picar toda a região, também permite que se instale indústrias lá na Vargem das Flores. E acontece o seguinte, que crescimento não é sinônimo de desenvolvimento. Você pode ter um crescimento, inclusive, crescimento econômico, você pode ter crescimento econômico, não pode ter desenvolvimento social, então, não é sinônimo. E nós não temos desenvolvimento sem água. Sem água, não vai nenhuma indústria para lá, e sem água, as que estão na cidade vão embora. Qual empresa que vai funcionar sem água? A não ser que todas elas já tenham um processo de reciclagem da água, de utilizar sempre a mesma água. E as empresas em contagem não estão nesse momento ainda. Então, nós vamos ficar sem emprego, nós vamos ficar sem indústria, nós vamos ficar sem comércio. Então, não é verdade essa ideia de que tem que crescer para desenvolver. E esse plano diretor e a lei de desocupação de solo só estão levando em conta os interesses do mercado imobiliário. Essa é a intenção, porque as terras rurais, quando elas são urbanizadas, elas aumentam de valor, e isso leva à especulação imobiliária. Hoje, uma terra, um metro quadrado de terra lá na área rural, ela está em torno de R$ 20,00. Lá no Eldorado, é R$ 150,00. Claro que não vai subir de R$ 20,00 para R$ 150,00 de uma vez, mas é isso que os investidores esperam, comprar a terra e vai esperando ela melhorar de preço, na medida que vai construindo os prédios, elevando a infraestrutura. Então, é um projeto que vai beneficiar apenas as pessoas que têm terra e as pessoas que vão comprar a terra para revender. Então, é uma utilização do solo muito danosa. E como que foi... Como... Me perdi aqui. É isso mesmo. Mas é possível a gente desenvolver sem depredar a vargem das flores? É possível, sim. Desde que a água não seja o problema, mas a água seja a base do desenvolvimento. E aí existem várias maneiras. Uma delas é o pagamento de serviços ambientais e a outra é você desenvolver, incentivar atividades econômicas compatíveis com a represa, com a bacia. e na produção de alimentos também é possível. E viveiro de mudas. Nós temos uma cidade em Minas que se chama Dona Eusébia. Dona Eusébia tem 6 mil habitantes e é a segunda cidade produtora de mudas do Brasil. Ela produz 20 milhões de mudas. Do lado de Viçosa. Olha que grande viveiro que a área rural de contagem não poderia se transformar e sem nenhum impacto. Por que o plano diretor foi aprovado mesmo acabando com as áreas rurais? Porque essa é uma pergunta que nós ficamos fazendo. Como os vereadores em 2017 aprovaram um plano tão danoso como esse? São várias questões. Uma delas é o fato do governo ter iniciado. Então, o governo novo tem uma expectativa positiva da população. O segundo motivo, na época, não tinha acontecido o crime de Brumadinho. Ao acontecer o crime de Brumadinho, as pessoas foram atingidas de várias maneiras. Uma delas foi com a morte. Mais de 250 pessoas morreram com o rompimento daquela barragem. Mas, ainda temos desaparecidos, e tivemos também a morte de animais, de vegetação, as pessoas que perderam sua fonte de renda, a sua rocinha, e ontem trancaram uma rodovia, uma ferrovia, quer dizer, para poder, hoje, na audiência, o representante da Vale ir com poder de decisão. Então, com a morte, com o crime de Brumadinho, uma parte do rio Paropeba também morreu. E, no rio Paropeba, era captado 30% da água para o sistema integrado da Copasa. Isso significa o quê? Que a região metropolitana também foi atingida pelo crime da Vale. Nós também somos atingidos, não diretamente, mas somos atingidos indiretamente, porque nós teremos que racionar a água daqui para frente. Outra coisa, não havia os estudos encomendados pela Copasa. O estudo é esse aqui, esse é um dos relatórios, é o que a gente teve acesso. Nesse estudo da Copasa, tem uma coisa interessante, que a Copasa apresenta o prazo de validade para a água, nunca vi isso, prazo de validade para a água. O prazo mais curto aplicando a lei de usurpação de solo. O prazo que é curto também, mas acrescenta um pouquinho, que são 30 anos mais ou menos, é mantendo do jeito que está. E aplicando o PDDI, que é aquele primeiro mapa todo verdinho que eu mostrei, 70 anos. Ora, faltou o quarto cenário, que é quando, de que maneira que a água não acaba? Porque nós queremos saber disso, eu não quero saber, daqui 70 anos nós não temos água mais? Aí sim, Irineu, vai ser para as próximas gerações. Então, esse cenário tem que ser pensado, discutido, porque nós temos que defender a represa para sempre, não é para acabar, daqui a um tempo. E a outra coisa também que é muito importante, não havia iminência de crise hídrica e racionamento de BH e região metropolitana. Nós temos o seguinte, as mudanças climáticas é uma realidade. As prefeituras, elas precisam trabalhar com essa realidade. Não é, Adriene? As mudanças climáticas já estão acontecendo no nosso país. e com essas mudanças nós vamos ter os fenômenos extremos. Muita seca ou muita chuva, muito calor ou muito frio. O planeta está desequilibrado. Então, com isso e mais o rompimento da represa lá em Brumadinho, Belo Horizonte está sem água. No ano que vem, os reservatórios, se olhar hoje, não estão em 50%. Não choveu lá em Vargem das Flores. Nós acompanhamos todo dia. Lá em Vargem das Flores deve ter chovido 30% em relação a novembro do ano passado. Então, nós estamos sem água para o ano que vem. E a Copasa, vou concluir, ela ainda não se manifestou de fato com a transparência das informações. Acho que a gente não pode chegar no ano que vem e só saber que vai ter, que a minha torneira está seca, vou saber do racionamento, só quando não sai água na minha torneira. Não pode acontecer igual a 2015, que nós fomos para o Réveillon com água, em 2016, já não tinha mais água. Então, está faltando transparência da Copasa. Bom, mas o que já está acontecendo lá em Contagem, mesmo antes da ocupação da lei de desocupação de solo, que é o mais grave? A prefeitura já aprovou uma lei complementar que é para regulamentar as áreas de interesse social e instituir o Programa Habitacional Morar. Então, a coisa já está andando, já estão sendo definidas as áreas que vão servir para a construção dos prédios. uma das áreas é essa daqui, lá no Retiro. Ela tem 68 mil metros, quase 69 mil metros. A outra área é essa, está vendo que ela é vizinha, 133 mil metros quadrados. Juntando as duas, dá mais ou menos duas mil unidades. De uma vez só, porque esse prédio se constrói em dois anos, dois e meio, pá, de uma vez duas mil unidades. Vezes quatro, aí, dá quase 10 mil pessoas lá no Caiveira. E Caiveira deve ter quantas mil pessoas? Umas 10 mil? Caiveira é um bairro bem pequenininho, que não tem prédio e tal. E outra coisa mais grave, os dois conjuntos e essa linha é para as indústrias. Virando de um lado e de outro da da BR, da rodovia, da BR, não é LG, vai ter separado as áreas para as indústrias. Então, esse cenário é um cenário de destruição total. Não adianta falar que vai continuar, que vai ser possível preservar. Bom, as nossas propostas, então, para acabar, é intensificar e aprofundar a discussão na região metropolitana de Belo Horizonte, discutir como antecipar a destruição de Vargem das Flores por meio da prestação de serviços ambientais e estimular as atividades econômicas compatíveis com a proteção do Banancial, criar um conselho de fiscalização com controle social. Todo governo, nós temos esse problema da tal da fiscalização e todo mundo culpa os fiscais. Só que, hoje, nós temos como fiscalizar de forma inteligente. A própria floresta amazônica, o satélite, dá todos os dias como que estão os locais e você pode ir lá e fiscalizar no flagrante e tomar a máquina e tomar a motosserra, etc. Contagem, pode ter isso com os drones também. Então, hoje tem tecnologia. Não dá mais para ficar ligando para o fiscal para ele ir lá depois que já aconteceu o dano. Publicizar os estudos que embasaram o plano diretor e a lei de uso e ocupação de solo. Voltar com o módulo rural de 20 mil metros quadrados para garantir as áreas de recarga e as mais de 500 nascentes. Acatar a proposta de macrozaneamento metropolitano, apontando Vargem das Flores como área estratégica metropolitana. Iniciar parceria entre os municípios que utilizam o sistema integrado da Copasa para abastecimento humano. Tais municípios devem colaborar para preservar todos os locais de captação d'água, seja em represas ou rios. Nós vamos ter que começar essa discussão. Se a água de Vargem das Flores atende outros municípios, municípios que não têm manancial, esses municípios onde não chega água, onde ele não tem reserva de água, ele vai ter que ajudar a custear a preservação de todos os mananciais. Publicizar o plano de manejo da APA Vargem das Flores também é outra coisa que até hoje não aconteceu. E rever as autorizações para a construção de prédios nas áreas de recarga. Marília, achei uma foto aqui, ali a nossa cidade. Ela ainda é verde. Nós temos o adensamento populacional é nas bordas da cidade. O miolo da cidade está verde ainda. E quem pode salvar a nossa água hoje, então, a bola está com os vereadores para retirar o projeto, para não votar nesse projeto e, de fato, defender os interesses da população e não dos proprietários de terra, das construtoras ou das imobiliárias. E defender a água, defender a vida. SOS Vargem das Flores. Obrigada, Cristina. Eu quero passar a palavra agora para o Rone Gontijo, que mora do outro lado, é Betim, mas a Vargem das Flores. Aliás, lá é uma coisa curiosa, porque a orla estava ocupada no passado e a Copasa foi lá e desocupou para preservar a orla. Então, a orla da parte de Betim está bem preservada, o que não aconteceu com a orla da parte de contagem. É uma questão que a gente sempre, nós queremos que aconteça, o que aconteceu com Betim, nós queremos que aconteça com contagem também, a desocupação da orla. Antes de passar a palavra, anunciar a presença do Sindágua, presidente Eduardo Pereira, presidente Eduardo Pereira, representação da diretoria do Sindágua. Com a palavra, Rony. Boa tarde a todos. Hoje, represento aqui o lado de lá da Barragem das Flores, o lado de Betim. eu fui um dos fundadores e hoje sou o presidente, em 2003, a fundação da PUA Varza das Flores, que é a Associação dos Protetores, Usuários e Amigos da Represa Varza das Flores. E, de lá para cá, a gente vem participando e ocupando os espaços institucionais, como o CODEMA, como o Conselho da própria APA Vargem das Flores e outros locais de luta. Na luta, especificamente, dessa questão de contagem, em 2017, a deputada Marília Campos iniciou um trabalho de... para, contra essa solicitação e esse envio desse projeto de lei, do projeto de mudar o plano diretor de contagem. Participamos das lutas, inclusive, lá no próprio... lá no centro administrativo, quando teve a eleição, onde a gente teve mais... não mais votos, mas ganhamos e não conseguimos emplacar essa vitória de acordo que já foi explicado pela Maria Campos. E uma das nossas surpresas foi que Betim, o próprio secretário de meio ambiente que a Marília Campos esteve lá, e ele se manifestou numa reunião do Codema, que Betim estaria contra essa proposta do prefeito de contagem. Mas, para nossa surpresa, no dia lá da eleição, o próprio procurador do município, o doutor Bruno Cipriano, votou a favor. A senhora lembra disso. Na época, a deputada e a gente da Pua Vargas das Flores conseguiu uma audiência pública lá em Betim, onde foi debatida essa questão. Agora, novamente, eu solicitei lá em Betim a Câmara Municipal e, depois de muita resistência dos vereadores de lá para discutir uma questão que eles entendem que é do lado de contagem, foi muito difícil explicar para eles que crime ambiental e, principalmente, esse tipo de crime não tem lado, não, é dos dois lados. Então, conseguimos aprovar uma audiência pública para agora, semana que vem, para o dia 27, onde o convite está para todo mundo que compareça lá para a gente também manifestar contrário a isso. E eu queria falar para o vereador, vereador Daniel, lá na ponta, lá. Nós, da Pulva Varja das Flores, da Aprovagem e do Sindágua, entramos com uma ação civil pública lá, tentando barrar essa discussão para, que está lá na Câmara, para que fosse mais estudado, inclusive, com um novo cenário, que foi a apresentação desse estudo da Copasa. Em 2017, o Ministério Público também entrou com a ação civil pública, onde foi indeferida também pelo Judiciário sobre a alegação da independência dos poderes. Não se foi levado em conta o princípio principal do direito ambiental, que é a precaução. Então, dessa vez, como tinha esse estudo, novo estudo da Copasa, um novo documento que mostrava, de fato, que aquilo ali é um crime ambiental, nós fizemos ação civil pública e também fomos pegos de surpresa, porque, na verdade, eu achava que o Judiciário ia se manifestar diferente dessa vez, que já tínhamos mais elementos para mostrar ao Judiciário que aquilo ali não estava de acordo, mas, infelizmente, também foi barrado. Então, a nossa surpresa agora foi o não comparecimento da Copasa aqui, porque, nas duas audiências lá em Contagem, eu utilizei a palavra também, e a nossa questão era se a Copasa apresenta um estudo muito bem elaborado, onde mostra que, deve, quem for responsável deve estar preocupado com aquele estudo, com o jeito que fala lá, em vinte e poucos anos, se for aprovado do jeito que está, vai acabar, se urbanizar, vai secar. Então, infelizmente, a Copasa, no linguajar popular, fugiu do pau. Não está aí para responder aos questionamentos, que eu acho que seriam muitos, diversos. Então, a esperança da gente, os seus vereadores de contagem, que põe a mão na consciência, pegue esse estudo, que façam, de fato, uma releitura, um estudo com assessoria especializada, para que possa votar de acordo com o que pede a comunidade, com o que pede a preservação ambiental. Essa é a nossa preocupação, a polva Vargas das Flores é contra o projeto que foi apresentado, do modo que foi apresentado. É a nossa preocupação muito grande. Boa tarde a todos e muito obrigado. Obrigada. Marília, Rony, deixa eu só complementar uma coisa. Só um minutinho, que o deputado Mauro Tramonte está pedindo a palavra, porque ele tem outra reunião de comissão. Deputado Tramonte. Obrigado. Deputada Marília Campos, que preside brilhantemente essa audiência pública, demais deputados, vereadores, mesas, senhoras e senhores. Olha, quando se fala em preservação ambiental, acho que isso é uma obrigação de todos. Todos têm a obrigação de lutar por isso. Haja vista hoje, que todo mundo conhece, a situação da Lagoa da Pampulha, que durante décadas foram jogando as coisas, ninguém foi tomando conta, décadas e décadas. Hoje, a gente vê a situação dessa Lagoa da Pampulha. Então, eu pergunto, será que a Vargem da das Flores vai ficar a mesma coisa? Vão esperar que a poluição tome conta de tudo, a invasão tome conta de tudo para se tomar alguma providência? Então, quando nós fizemos a propositura desse projeto de lei, nós pensamos justamente nisso, projeto de lei 1284, justamente para isso, para que limite as construções de loteamento de indústrias, de empresas, especulação imobiliária. Porque, se continuar toda essa abertura que tem, infelizmente, daqui a alguns anos acabou, vai acabar. Então, o nosso objetivo aqui com esse projeto é justamente isso, para que haja prévia consulta popular sobre isso, que também tenha aí nota técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para qualquer tipo de construção. Do mesmo jeito, licença ambiental emitida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, Copan, e assim por diante. Então, a justificativa é uma só, gente. Não é tentar prejudicar empreendimentos imobiliários, não é tentar prejudicar a vinda de empresas para a contagem Betim, não é nada disso. É uma coisa que eu acho mais interessante, é preservação da nossa natureza, porque se nós não preservarmos, vai acabar, e nós já sabemos esses capítulos dessas histórias, no final o que ocorre. Quantas lagoas e lagos nós vamos acabar os balanciais de água por falta de uma proteção. Então, eu só queria deixar claro que é isso que a gente gostaria de falar, inclusive nós soltamos aqui na nossa uma consulta quais são as sugestões que as pessoas possam dar nesse projeto também, eu acho muito interessante que todos participem. Presidente, obrigado aí, Marília, e a todos vocês, e vamos tentar com o nosso esforço, todos nós, aqui da Assembleia, tenho certeza que as comissões também estão todas empenhadas, não é um nem outro, não é aquele ou este deputado, é uma equipe de deputados aqui que está interessada em resolver e acabar com o problema lá. Vocês podem confiar que nós vamos trabalhar. Um abraço para vocês, obrigado a todos. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. Nós vamos passar a palavra agora para o Hideo Brando antes, você quer falar, deputado Irineu? Deputado Irineu, deputado Mauro Tramonte vão se ausentar alguns minutos, vocês vão para uma reunião de comissão. Obrigada pela participação e a gente continua o nosso debate, ouvindo agora o representante da Secretaria do Meio Ambiente, e o Delbrando. Mas eu queria já fazer um questionamento, sabe? Nós temos na bacia de Vagem das Flores, ela é normatizada pela legislação de APA, a área de preservação ambiental. Por ser uma APA, ela estabelece, mesmo que diretrizes gerais, ela estabelece diretrizes para o projeto de ocupação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É claro que nós temos uma crítica, porque é sempre que, depois que a lei da APA, que foi elaborada pelo deputado agora, Rogério Correia, federal, desde lá que a gente vem lutando para que faça o plano de manuseio, como é que é? Manejo, de manejo, quase igual, plano de manejo. A gente cobrava da Copasa, o que a Copasa que deveria fazer, mas quem tem que fazer a regulamentação é o IEF, porque o IEF é que é responsável pelo gerenciamento de APA. ficou um jogo de empurra, ora o IEF, ora a Copasa, e o fato é que a gente não tem o plano de manejo até hoje. Se a gente tivesse o plano de manejo, nós teríamos uma proteção mais delimitada pelo plano de manejo, mas, mesmo assim, a gente tem a APA, que é uma legislação. Então, eu gostaria de perguntar ao Ideobrando isso, o que é a legislação da APA pode coibir ou pode, com base nessa legislação, se nós podemos fazer algo para tentar coibir um pouco esse processo de ocupação da área de preservação ambiental. Ideobrando. Boa tarde. Boa tarde, senhoras, senhores. Primeiro, quero agradecer à deputada Marília pelo convite, que sempre foi uma grande parceira nossa na Secretaria de Meio Ambiente, brigando pela preservação, pelo desenvolvimento sustentável. Agradeço o nome do secretário Germano. Cumprimento todos aqui da mesa também e cumprimento aos demais que estão aqui presentes e que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Nós estamos aqui discutindo um assunto de grande importância que tem dois grandes pilares, que é o uso e ocupação do solo e o meio ambiente. São pilares que conversam entre si, mas são dois pilares separados. O uso e ocupação do solo de competência de gestão municipal com a participação da agência. E, quanto à competência municipal, já foi muito bem dita aqui pelos senhores vereadores, pela deputada também, pelos demais presentes. e, quanto à competência da agência, eu vou deixar com o colega da agência para falar que vai ter muito mais propriedade para falar do que eu da Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu vou focar um pouco aqui no pilar da Secretaria de Meio Ambiente. Para facilitar o entendimento, eu vou dividir a minha fala em três grupos. A regularização ambiental do barramento, que ela tem importância, eu vou explicar aqui o porquê que ela tem a sua importância. A regularização ambiental do entorno, que também tem a sua importância, e a fiscalização ambiental. Então, eu vou estar falando aqui de um assunto um pouco diferente que os demais falaram, que focaram bastante no uso e ocupação do solo, eu vou estar falando aqui da questão da regularização e fiscalização ambiental. Começando primeiro pelo barramento. A competência de regularizar esse barramento é estadual. O barramento é a barragem. A barragem. Ela vai ter importância que eu vou explicar agora. Ela é estadual porque o impacto dessa barragem, ele ultrapassa os dois municípios. Então, mesmo os dois municípios tendo competência delegada para regularizar, para todo mundo entender, hoje os municípios de Betim e Contagem fazem o licenciamento ambiental. Eles têm uma parte do licenciamento que já é competência deles, e a outra é delegada pelo Estado há um bom tempo. Eles fazem essa regularização. Da barragem, do barramento de Vargem das Forças, ela é estadual porque o impacto ultrapassa os dois municípios. pega os dois municípios. A Copasa foi convocada, mesmo sendo um barramento antigo, para fazer o licenciamento ambiental corretivo, licença de operação corretiva. Hoje, ela está elaborando os estudos para entrar com esse licenciamento, ele não foi formalizado ainda. Por que ele é muito importante? Vai ser nesse processo de licenciamento ambiental corretivo que nós vamos colocar as medidas de controle, por exemplo, de fauna, de recursos hídricos, e, o muito importante, da APP. A área de preservação permanente desse barramento vai ser estipulada no âmbito do processo de licenciamento. E, depois de estipulada, o próprio processo de licenciamento já cobra a recuperação dessas áreas de preservação permanente. Então, é muito importante esse processo de licenciamento. A Copasa, hoje, está elaborando os estudos e ainda não formalizou o processo. Mas, a convocação é recente, foi feita esse ano. E isso é um ponto bem importante. Agora, indo para a regularização ambiental do entorno, que também é importante, por exemplo, para ter uma licença ambiental de um parcelamento de solo. Como eu disse, tanto o Betim quanto o Contagem têm delegação de competência para fazer esse licenciamento ambiental. Então, qualquer parcelamento de solo que vai acontecer ali, os municípios têm que fazer o processo de licenciamento, inclusive, respeitando a lei de criação da APA, que, no artigo 5º dela, fala que é obrigado passar para o processo de licenciamento. Existe o plano diretor, o plano de manejo hoje? Não, mas a lei continua sendo aplicável, ela tem que ser seguida. Então, os municípios que estão fazendo os licenciamentos dos parcelamentos têm que seguir o disposto nessa lei. O plano de manejo hoje está sendo feito pela Copasa, com uma previsão de finalização em fevereiro de 2021. demora um ano e pouco para finalizar o plano de manejo. Como eu disse, a lei continua sendo aplicada, todas as normas ambientais continuam sendo aplicadas, mas a previsão é essa. Quanto ao conselho, tem um edital em elaboração com previsão de um novo conselho? Existe alguma diretriz que estabelece na legislação da APA em relação ao adensamento populacional ou não? Não. O artigo 5º fala que tem que passar por licenciamento ambiental. Mas feito pelo município. Aqui fala pelo COPAN. Hoje é delegado para o município que eles têm que seguir todas as normas que o COPAN segue. O município que faz o licenciamento ambiental. Existe um vínculo, deputado, entre o parcelamento, entre uso e ocupação do solo e o licenciamento, principalmente no assunto que a gente está falando aqui. Só pode tratar de um licenciamento ambiental, de um parcelamento, se ele estiver de acordo com a lei de uso e ocupação do solo. É uma norma federal. Tem que ter a manifestação do município contra o uso e ocupação do solo. Então, vamos supor que exista um plano diretor que fala que, para fazer o uso e ocupação do solo ali, só pode ser... Só um exemplo. Está unifamiliar. Só um exemplo. Então, o licenciamento ambiental só pode sair seguindo essa lei. É pressuposto para um licenciamento ambiental ser deferido, ter uma declaração em que o projeto está de acordo com o uso e a ocupação do solo. É aí que conversa. Eu poderia solicitar à Secretaria de Meio Ambiente que, tendo em vista as argumentações que o senhor coloca de área de interesse metropolitano, que o licenciamento ambiental fosse feito, nesse caso em particular, dessa região específica, pelo Copan e não pelo município, tendo em vista as pendências que existem que são referentes ainda, a ausência de uma lei de uso e ocupação do solo, a ausência de um plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana. Eu poderia fazer essa solicitação ou não caberia? Esses convênios são muito antigos. Nós fazemos as auditorias nesses convênios, o que nós podemos ver é verificar se os licenciamentos, fazer uma auditoria, se o licenciamento está seguindo o que está disposto, isso nós temos um decreto que fala, e nessa auditoria nós conseguimos ver como está sendo feito o licenciamento ali. Da mesma maneira, os vereadores, como fiscais do Executivo, também podem ver se o licenciamento dos municípios está cumprindo o que está disposto nessa lei, o Ministério Público, a própria Assembleia. Independente de quem faz, pode ser o IBAMA, o Estado, o município, tem que seguir o que está disposto na lei. Mas, então, nós poderíamos, em vez disso, solicitar à Secretaria de Meio Ambiente que faça uma avaliação sobre a proposta que está em debate na Câmara dos Vereadores, se ela atende às diretrizes da legislação da APA. Acredito que sim. Por favor, a consultoria faça, elabore o requerimento para que a gente possa discutir na próxima reunião da Comissão de Meio Ambiente. Continue, por favor. Sim. Então, o licenciamento do entorno é feito pelo município e algo que é muito importante, a fiscalização ambiental é de competência comum. O que significa isso? Todos os entes federativos, o município, o Estado e a União podem fiscalizar. Quanto à fiscalização do Estado, nós temos um histórico de fiscalizações ali bem robusto, iniciou em 2011, tanto fiscalização preventiva, que nós chamamos os moradores para regularizar antes de multar, antes de notificar esses moradores. E existem também as ações de fiscalização repressiva, que é aquela que chega, por exemplo, se tiver algo errado, já multa, pode paralisar atividades. Então, nós temos os dois tipos de ação de fiscalização sendo feita ali na região. Como eu disse, o uso e ocupação do solo vou deixar para a agência. e eu queria só ressaltar uma fala que a Cristina teve aqui. Nós estamos aqui discutindo, e vamos discutir lá no conselho também, Marília, sobre três projetos que falam de vida útil de um barramento. Quando você disse que nós temos que pensar que o barramento não tem uma vida útil, que tenha um plano que a gente consiga fazer com que ele dure. Eu acho que essa é a grande ideia que nós deveríamos focar, independente de qual projeto que tenha, nós precisamos focar em ações instantâneas, que todo o uso que tiver ali tenha um plano adequado de redes pluviais, que tenha o tratamento de água, que sejam ações, independente do plano diretor, nós precisamos pensar em ações instantâneas, para que a gente consiga garantir a nossa água da região metropolitana por muito mais tempo do que 70 anos, que seria o melhor cenário. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite e estou à disposição. Obrigada, Delbrando. Quero também solicitar à consultoria que elabore um requerimento solicitando os estudos elaborados pela Prefeitura de Contagem dos impactos do plano diretor e também dos impactos na bacia de Vargem das Flores da lei de uso e ocupação do solo, se é que eles existem. Eles deveriam estar anexos ao plano diretor do município e também à lei de uso e ocupação do solo, que até onde eu estou sabendo, eles não foram anexados no debate que foi feito pela Câmara. mas a gente está solicitando oficialmente através da Assembleia Legislativa. Com a palavra agora o Gustavo da Agência Metropolitana. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar a deputada Marília, agradecer pelo convite, os vereadores do município de Contagem, o colega do governo estadual e Delbran, os representantes aqui do SOS Vargem das Flores e a todos os presentes. A minha fala vai ser um pouquinho diferente também desse olhar estrito do município de Contagem, até pelas competências da Agência de Desenvolvimento da região metropolitana e falar um pouquinho de como a região de Vargem das Flores tem desdobramentos para além do município. Então, a deputada Marília, no início da fala dela, ela fez um resgate, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais no resgate das discussões acerca do plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana. Começa em 2009 essa história, realmente o debate é longo. Em 2011, o PDDI, que é o plano diretor, ele é aprovado pelo Conselho. Até esse momento, não existia a obrigatoriedade de aprovação de uma legislação estadual. Nesse momento, o PDDI era um estudo que visava orientar a atuação do Estado no âmbito da região metropolitana. Posteriormente, é sancionada uma lei federal denominada Estatuto da Metrópole, e essa lei, ela cria a obrigatoriedade de que as regiões metropolitanas tenham os seus planos diretores de desenvolvimento integrado. Paralelamente, a agência, juntamente com a equipe da UFMG, desenvolveu o estudo do macrozoneamento, que é um aprofundamento do PDDI, o PDDI traça diretrizes, e o macrozoneamento, ele define quais áreas dentro da região metropolitana o interesse perpassa os limites territoriais de um município exclusivamente. Então, o PDDI, no primeiro momento, ele visa identificar quais áreas em que aquilo que acontece naquele território vai ter desdobramentos em outros municípios. Essa é a premissa do PDDI e do macrozoneamento. E, após a realização desse macrozoneamento, que é quem foi no detalhe, definiu as áreas, o macrozoneamento definiu Vargem das Flores como uma das áreas de interesse metropolitano. Assim como Vargem das Flores, existem várias outras regiões dentro da região metropolitana que também têm esse interesse supramunicipal. Em 2015, esse estudo é concluído, porém, inicia-se uma nova rodada de debates no âmbito do Conselho Deliberativo Metropolitano, e, de 2015 a 2017, são dois anos de discussões, até que se tenha votação que a deputada Marília mencionou, e o encaminhamento de um projeto de lei à Assembleia. Com a mudança da legislatura, esse projeto foi arquivado. Então, eu acho importante destacar esse histórico para a gente entender que, do ponto de vista da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, a região de Vargem das Flores é de suma importância para os 34 municípios, para toda essa região, que, desde 2009, ela vem sendo apontada como uma área de relevância, tanto hídrica quanto ambiental. Ao longo desse processo, a agência tem atuado no papel de fiscalizadora, fiscalizadora do uso e ocupação do solo, então, a agência vem realizando algumas ações de fiscalização de empreendimentos, às vezes irregulares, às vezes clandestinos, que estão realizados no território. Essa é uma das formas de atuação. A segunda forma de atuação é, previamente, a aprovação de parcelamentos do solo, mas essa atuação é condicionada à legislação municipal, então, a agência vai se limitar, nesse ponto, nessa perspectiva, a aprovar aqueles loteamentos que estão de acordo com a legislação municipal, estadual e federal. Então, após a aprovação do plano diretor do município de contagem, a agência apenas verifica critérios técnicos, se aquela proposta atende ou não os requisitos legais existentes. Então, nessa perspectiva prévia a novos loteamentos, a atuação da agência fica restrita à legislação vigente. E qual é o outro papel que a agência vem tentando desenvolver e é intuito da nova gestão retomar, que é de rediscutir o PDDI para enviá-lo novamente à Assembleia Legislativa? E isso que eu estou chamando de uma nova discussão do PDDI passa um pouco pelos últimos acontecimentos. A tragédia de Brumadinho é extremamente relevante, a gente, às vezes, acha que está descolado a situação de Brumadinho com a situação do município de contagem, mas não, o impacto é direto, uma vez que a questão hídrica afeta os 34 municípios de maneira integrada. Então, à luz dessa nova proposta de ocupação para o município de contagem, à luz da tragédia de Brumadinho e os seus impactos na bacia do Paraupeba, que é relevante para o nosso abastecimento, a agência vem encabeçando uma discussão de elaboração de um plano de segurança hídrica da região metropolitana, para que possa embasar algumas revisões no PDDI e tentar propor uma melhor estratégia de uso e ocupação do solo para a região. É uma discussão que não é tão rápida, é uma discussão que é um pouco mais complexa, é uma discussão que leva um pouco mais de tempo, mas é uma discussão que precisa ser feita e precisa ser feita em um nível de detalhe que realmente venha a trazer elementos técnicos para a proposição de uma nova estrutura de ocupação do território. de uso e ocupação Hoje, a equipe da agência vem tentando trabalhar as bases para esse plano de segurança hídrica, até é uma discussão que tem sido muito feita no âmbito do comitê pró-brumadinho, então, a gente ainda não tem condições de trabalhar um reencaminhamento do projeto do PDDI em um curto prazo, mas é algo que vai ter uma influência direta nessa proposta, tanto de uso e ocupação do solo do município de contagem quanto com o novo plano diretor de contagem. Quanto a discussões no âmbito do conselho, essas discussões, eu tenho certeza que estão muito abertas e seria de muito bom tom para todos aqueles que participam do conselho, acredito que todos teriam muita boa vontade em debater e aprofundar nesses estudos, e do que eu tinha para falar sobre as competências da agência e o papel da agência nesse processo, é isso, e agradeço mais uma vez a disponibilidade e coloco a agência à disposição para novos esclarecimentos. Obrigada, Gustavo. O que eu sinto aqui é o seguinte, a bola está na Câmara dos vereadores, pode fazer o gol ou a favor ou contra. e eu acho que não é pedir demais para a Câmara não votar esse projeto agora. Não estou nem falando para rever o plano diretor, não, mas para dar um tempo maior para o debate. Você pensa bem, tem o projeto do Tramonte que coloca restrições, mas, se a Câmara votar agora, o projeto vai valer muito pouco, porque ele demora para tramitar, o projeto do Tramonte demora para tramitar aqui na Assembleia Legislativa. Ele não teve nem parecer da Comissão de Constituição e Justiça até onde eu estou sabendo. Foi esperar o PDDI, ainda está em debate, até vir o PDDI. Então, ou a Câmara segura isso para fazer um debate mais aprofundado, que tenha repercussões metropolitanas, ou, então, não teremos como avançar muito nesse debate. por isso que eu insisto e vou pedir a agilização da Comissão de Meio Ambiente para aprovar o requerimento, mas queria muito que os vereadores que aqui estão, que são vereadores muito representativos e comprometidos com a cidade, que eles levassem essa mensagem para a Câmara de Vereadores de Contagem, para não se posicionar nesse debate agora, a Câmara não se posicionar. Eu não sei em relação ao parecer do procurador, mas, se a Câmara quiser, ela devolve o projeto para o Executivo, ou, simplesmente, não se posiciona e joga esse debate para frente. Então, acho que seria muito importante que a Câmara dos Vereadores tivesse um posicionamento mais cauteloso. Então, nesse sentido, eu me coloco à disposição da Câmara, se for o caso, de repente, convidar a agência metropolitana, convidar a Secretaria de Meio Ambiente, que tiveram posições aqui, me pareceu muito assim, olha, respeitar a autonomia do município, mas, também, não subestimando a necessidade de aprofundar o debate, sempre na perspectiva de considerar o interesse de contagem, mas de considerar o interesse das várias cidades que compõem a região metropolitana. Eu faria um apelo, gostaria de ouvir os vereadores se acham que é possível construir o debate no sentido de jogar ele para frente. Vereador Alex, Chiodi. Bem, do ponto de vista legal, prefeita, por ser um projeto do Executivo, a Câmara não pode devolvê-lo. competência apenas do poder que originou o projeto, no caso, o Poder Executivo, solicitar o projeto de volta. A Câmara pode votar a favor, votar contra, logicamente, votando a favor, fazendo todas as alterações, mudanças que julgarmos necessárias. Importante salientar é que nós, vereadores, também, temos que ter essa preocupação também com o desenvolvimento econômico da cidade, preservando sempre, como eu já falei, nós temos que ter um cuidado absurdamente grande com a questão de vagem das flores. o plano diretor não trata somente de vagem das flores. Inclusive, algumas questões do projeto de lei de uso do solo. O projeto de lei de uso do solo não trata somente de vagem das flores. inclusive muitas questões no plano diretor, no projeto de lei de uso do solo, ele ingesta o plano diretor, porque ele é um projeto, a lei de uso do solo, ela vem regulamentar o plano diretor, inclusive na questão de vagem das flores. Eu acho que nós temos que fazer o possível para construir uma viabilidade ou de votar esse plano no ano que vem, desde que sanados todos esses problemas, principalmente no tocante à vagem das flores, o que não é impedimento. Mas, por outro lado, também é importante, porque senão fica aparecendo, que é uma autonomia da comissão. Por isso que eu fiz questão de falar. A comissão, especial, ela vai dar o parecer, que eu acho que, até pelas audiências, por todos os posicionamentos dos integrantes da comissão, ela já é de conhecimento de todos, que, da forma como ele está, ele não pode ser aprovado, o projeto, mas, a colocação ou não em votação na pauta da Câmara, não sei se a Assembleia é dessa maneira, mas, na Câmara de Contagem, depende do presidente da Câmara. É uma prerrogativa do presidente. Então, nós temos as nossas gestões junto ao presidente, que é uma pessoa que tem ajudado e deixado muito tranquilo todos os vereadores, sem atropelamento, sem pressão para que seja votado, mas, só para dizer que não depende dos vereadores, Alex, Daniel, Rubens. Nossa opinião é levada em consideração, mas, ela não é a de decisão. eu acho que o projeto, se votado, diferente desse ano ou no ano que vem, ele tem que ser extremamente alterado, principalmente no tocante à Vaz das Flores. Nós estamos caminhando para o final do ano, nós já estamos aí há menos de um mês do encerramento das nossas sessões na Câmara. Não sei como seria, não é, Rubens? para fazer essa votação esse ano. Nós estamos fazendo reuniões, tivemos uma anteontem com todos os vereadores para tratar justamente sobre isso. E todos querem, inclusive, ouvir essa posição da solicitação desses estudos sobre os impactos na questão da bacia de Vaz das Flores. Obrigada, vereador, vereador Daniel, vereador Rubens. Bem, queria complementar o colega Alex Chiodi que falou o seguinte, esse projeto, ora, tramitando lá na Câmara em contagem, ele tem duas coisas que precisam ser corrigidas. A primeira, deputada, questão fundamental, é a questão fruta um pouco, muito, desse debate, dessa audiência aqui hoje. Do jeito que aquele projeto lá está, ele não pode ser votado e aprovado. Isso é tranquilo. Não é? Tenho um sentimento em conversas com todos os vereadores, porque a votação é lá no plenário, mas nas conversas, nas reuniões, nas conversas individuais, nas conversas coletivas, é que do jeito que ele está, ele não vai ser votado e aprovado. Tomara Deus, não é, gente? Agora, ele pode ser modificado e não, as modificações, aquilo que eu falei anteriormente, as modificações não serão suficientes para aquilo que a cidade quer, não é? E que todos nós queremos, as audiências, as conversas todas, apontam nesse sentido. A outra coisa, e que aí, a comissão especial que foi criada para esse projeto, que eu faço parte dela, e a própria procuradoria da Câmara, é que o projeto tem imperfeições do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da constitucionalidade. Então, nós não podemos votar esse projeto, e eu já coloquei a minha opinião, a do nosso gabinete, que nós devemos discutir mais, exatamente o que a deputada propõe, não é? E que esse, que não se vote, esse projeto esse ano, que fica para o ano que vem, e que nós vamos continuar a discussão. E aí, temos duas alternativas, vereador Alex, vereador Daniel, deputada, demais membros aqui que compõem a mesa, os presentes e todos aqueles que estão nos assistindo, que é jogar esse projeto para o ano que vem e continuar o processo de discussão, essa é uma alternativa. A outra alternativa é que o executivo pegue esse projeto de volta e vamos continuar o processo de discussão, foi um pouco nesse sentido que a Cristina fez essa intervenção, e por último, se nada for possível, e esse projeto foi em votação, tal qual ele se apresenta, e a gente votar contra para derrotá-lo. São as três alternativas que nós temos. então, eu estou trabalhando todas essas alternativas, a primeira delas é que não se vote esse projeto esse ano, isso é o primeiro, é o pontapé inicial, amanhã eu vou ter reunião, vou estar em reunião como membro da comissão, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde vou levar essa opinião, para que não se vote esse projeto esse ano, e o secretário vai soalheiro, vai estar nessa reunião representando o executivo municipal, então, esse é o posicionamento desse vereador, que é um pouco de alguns vereadores lá da casa, então, fica aqui a nossa opinião, nós temos influência, sim, lá na discussão, mas não temos o poder decisório, somos 21 vereadores, e o projeto é do executivo, ele é que retira da Câmara, não, agora, é igual o projeto lá do Cameloto, por que que o prefeito retirou o projeto do Cameloto, e esse vereador que usa a palavra nesse momento, radicalmente contra a saída do Cameloto onde ele se encontra, por que? porque o prefeito sentiu que se ele fosse para a plenária ia ser derrotado, o prefeito insistiu até o último momento para aprovar o projeto, que retirava os camelôs de lá, que lá estão há 30 anos, o prefeito só retirou porque viu que seria derrotado, se ele vê que esse projeto vai ser derrotado lá na Câmara, ele não vai deixar ser votado, ele não vai querer ver isso, ser derrotado lá na Câmara, então é um jogo de força, e a sociedade joga um peso muito grande nisso. Vereador Daniel? Primeiramente, queria concordar com a fala da deputada aqui, que nós precisamos de mais tempo, de mais estudo, de mais prudência com esse projeto, primeiramente, porque a gente, como vereador na Câmara, ainda não tivemos acesso aos estudos técnicos, não tivemos acesso aos diagnósticos, às definições de diretrizes de gestão dos espaços, ou seja, a gente lá na Câmara não teve acesso aos documentos que são obrigatórios serem gerados, de acordo com a lei orgânica municipal, lá no artigo 199, no inciso 7, que fala sobre a ocupação do solo. Então, se a Casa Legislativa não teve acesso aos estudos técnicos a quais baseiam, foram baseados esse projeto de uso e ocupação do solo, toda a discussão que foi feita dentro da Casa Legislativa foi vaga, porque a gente não tem o acesso completo às informações. Além desses estudos, faltam muita coisa. Por exemplo, na primeira reunião da comissão de especial, eu solicitei à Secretaria os mapas enviados nos formatos que a gente pode jogar no computador, pode sobrepor ao Google Maps, aos mapas satélite, eles não enviaram até hoje. Então, acredito que, por mais que a Câmara Legislativa tenha feito um esforço sobrenatural e muito importante, esse debate que a gente tem feito é raso, porque a gente não tem esses estudos técnicos. Então, acredito que a Assembleia poderia nos ajudar a ter acesso a essas informações, a ter acesso a esses mapas, porque, senão, a gente na Câmara fica... Até os vereadores que tendem a votar favorável vão estar votando em uma coisa sem informação. Então, a gente precisa entender melhor, precisa de mais informação, precisa dos documentos que constam na lei orgânica. E outro fato muito importante aqui, que no inciso 7, aqui na lei orgânica, que eu falo da ocupação do solo, diz assim, abre aspas, definir o uso e ocupação do solo através de planejamento que englobe diagnóstico, análise técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços, ouvir da sociedade civil as entidades especializadas e, olha, aqui o que mais me chamou a atenção, respeitando a conservação da qualidade ambiental. Eu gostaria de fazer aqui um requerimento também, solicitar a Assembleia que faça um requerimento, perguntando onde, nesse projeto de uso e ocupação do solo, eles estão respeitando a conservação da qualidade ambiental. Porque, pelo que a gente vê nesse projeto, ele tem feito o oposto. Eles não estão conservando a qualidade ambiental, eles estão, sim, destruindo a qualidade ambiental. Então, acho que isso é muito importante, e isso, eu não estou tirando da minha cabeça, isso vem da lei orgânica municipal, a lei máxima do município de contagem, que a gente tem que segui-la. Então, acredito que o processo legislativo deve se iniciar do zero a partir do momento que a gente tem acesso a esses documentos. Porque tudo que a gente fez até agora, infelizmente, por falta de competência e consideração do Poder Executivo, foi vago, foi raso, porque a gente não tinha acesso a todas as informações, se é que essas informações, se esses estudos existem. Porque, até agora, falo por mim, o que eu tendo a acreditar é que esses estudos sequer existem, porque eles estão igual cabeça de bacalhau. Todo mundo fala, mas ninguém nunca viu. Então, gostaria do apoio aqui, mais uma vez, da Assembleia, da comissão que tem ajudado a gente tanto, agradecer a deputada estadual Marília Campos, deputado professor Irineu, que está em outra comissão, e também o deputado Tramonte, que tem envolvido nessa luta, dizer que a gente precisa de mais deputados. Hoje, tem três deputados importantes, mas a gente precisa buscar mais deputados aqui na Assembleia e também buscar os deputados federais que representam a cidade de Contagem, que representam a região metropolitana, para que eles também possam se envolver nessa luta. Mas, no mais, um parabéns a todos e contem comigo na luta em defesa da Vargas e das Flores. Muito obrigado. Vereador Daniel, nós vamos aprovar o requerimento solicitando os estudos técnicos elaborados pela Prefeitura de Contagem, referente aos impactos do plano diretor e também da lei de desocupação do solo. Então, isso vai ser aprovado na reunião. Os senhores reclamam e com razão que a Prefeitura não teve transparência porque não anexou ao projeto ou aos projetos os estudos elaborados pela Prefeitura, se é que eles existem. E nem mandou separados. E nem mandou, em nenhum momento discutiu esses impactos. Agora, os vereadores podem reivindicar, podem reclamar, mas podem também fazer o seu estudo próprio. Porque não é possível que os vereadores e vereadoras daquela Câmara, em função da ausência de estudos que a Prefeitura tem elaborado, votem no escuro. Porque o vereador pode falar, olha, a Prefeitura não mandou, então a Câmara faz. E a Câmara de Vereadores de Contagem tem condição para elaborar um estudo técnico ou não? Tem. Aqui na Assembleia, nem sempre o governo do Estado manda os impactos, os estudos. Cabe à Assembleia elaborar o seu estudo, elaborar o seu impacto para ter um posicionamento que, em determinados momentos, pode estar em sintonia com o Executivo ou não. Então, eu diria que, se hoje poderemos responsabilizar, no futuro, a Prefeitura de Contagem, ao Poder Executivo, por não ter os estudos sobre os impactos, nós também poderemos responsabilizar os vereadores e as vereadoras que, se votarem às escuras, poderão ser responsabilizados no futuro sobre os impactos desse projeto. Então, eu queria que vocês levassem essa mensagem também como mais um argumento para que a Câmara não vote, não vote no escuro, porque a Câmara não tem os impactos. Eu sei, Alex, que a lei de desocupação do solo não trata apenas de bastida das flores, mas ela que é a polêmica. O resto não tem polêmica. Se ela é a polêmica e a sociedade grita e com razão, e, olha, em todo lugar que eu vou, a repercussão está enorme. As pessoas estão preocupadas. Não que elas já tenham um posicionamento contrário, mas elas querem saber, afinal, o que querem votar, qual que é o impacto positivo, qual é o impacto negativo, a Câmara dos Vereadores tem que ser voz do povo. Então, o apelo que eu faço, nós temos vários instrumentos regimentais para retardar ou até mesmo não votar esse ano, e vocês são conhecedores desses instrumentos regimentais, então, o apelo que eu faço, não é nem me posicionando contrário ou a favor, mas, neste momento, que a Câmara, que a Câmara, não vou adiantar, não, mas é esse o instrumento, que a Câmara retarde esse processo e, enquanto isso, se a Prefeitura não dá os pareceres, os estudos, façam a Câmara. Se não querem aceitar o parecer da Copasa, porque foi feito por uma outra gestão governamental, façam de vocês. Existe a UFMG, o governador do Estado agora só pega parecer em São Paulo. Faz lá em São Paulo, então. Não é possível que a Câmara vá votar um projeto dessa magnitude, com esse impacto, às escuras. Só está gente gritando aqui, gente não pode votar um trem desses. Então, o apelo que eu faço aos vereadores que são experientes, em particular, o vereador Alex Chiodi, que é o mais idoso, que é o Rubens. mas eu diria, a experiência do vereador Alex, já está na Câmara muitos mandatos, o vereador Rupes também não é o primeiro mandato, e o vereador Daniel é menos experiente, mas tem a ousadia e compromisso também, é que estudem os mecanismos para que a Câmara tenha tempo para, inclusive, produzir o seu próprio parecer, para a gente poder falar, olha, a Câmara teve autonomia, a Câmara se preocupou em ser voz, a Câmara se preocupou em dar uma resposta com mais consistência a esses projetos de leis que estão na Câmara dos Vereadores. Então, sem ideologizar, sem politizar, embora essa discussão seja muito ideologizada e política, mas eu acho que o povo de contagem merece, e o povo da região metropolitana merece e espera que a Câmara tenha um posicionamento à altura para defender os interesses do povo e da região metropolitana. Daniel. Só uma pequena parte aqui, deputada, falando sobre os estudos. Eu sempre acreditei que os estudos técnicos fossem de suma importância e um estudo técnico feito por toda a Casa. Os vereadores, de maneira individual, estão fazendo, o vereador Alex Chiodi, tem junto dele uma equipe que está ajudando, eu também tenho, o doutor Rubens também tem parceiros, mas é muito importante que a Casa faça isso de maneira ampla. Inclusive, no dia 17 de setembro, eu apresentei um requerimento de número 927, que eu queria ler ele aqui, que ele requer à mesa diretora a contratação de consultoria para assessoramento acerca do projeto de lei complementar de número 19, de autoria do Poder Executivo, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo do município de contagem da outras providências. Esse requerimento foi aprovado por todos os vereadores, o que mostra também que os vereadores também têm esse sentimento, e agora estou aguardando a resposta oficial também desse requerimento e aguardando que a presidência, que a Procuradoria da Casa busquem fazer isso, busquem um caminho legal para conseguir fazer isso. Porque, na última vez, eles falaram que não tinha orçamento, que não tinha dotação orçamentária, mas solicitei que tenha um estudo, que tenha um carinho especial quanto a esse requerimento, porque ele é muito importante. Então, os vereadores estão comprometidos com isso, a gente só precisa que esse estudo saia do requerimento e vire um estudo mesmo, que contrate uma equipe, porque eu sei que isso é um sentimento de toda a casa e também de toda a cidade. Mas, mais uma vez, obrigado. Vereador, é muito importante o que está acontecendo no país hoje. Nós temos, tanto em Brasília como aqui em nível da Assembleia, um protagonismo do legislativo e, nesse sentido, ele tem recuperado e muito a sua credibilidade. vocês pensem bem que o governador atual de Minas Gerais, ele não tem maioria nessa casa, mas ele consegue aprovar projetos como o de ontem, de antecipação dos recebíveis do Nióbio, inclusive contando com o apoio da bancada do PT. Então, mas também tem um protagonismo da Assembleia Legislativa, por exemplo, no que diz respeito à questão da Lei Candi, porque nós sabemos muito bem que Minas Gerais pede e muito com a desoneração que nós temos dos produtos de mineração, de agricultura, e a gente tem ido atrás, a Assembleia tem protagonizado muito essa luta para aumentar a arrecadação de Minas Gerais. Então, já foi a época que cabia ao legislativo apenas dizer amém ao executivo. Nós temos recuperado o nosso papel e em nome disso que acontece hoje em nível nacional e em nível do Estado que eu faço esse apelo à Câmara de Vereadores de Contagem. É claro que lá, vou dar a palavra para o senhor, é claro que lá existe uma base maior do executivo, mas essa base não está lá só para falar sim ao executivo, está lá acima de tudo para falar sim ao povo de contagem. Então, em nome disso que eu faço mais uma vez esse apelo com a palavra deputado Alex Chiodi. Vai profetizando, viu, deputado? Profetizado. É só para esclarecer, vereador, você falou deputado Alex Chiodi. Oh, meu Deus! Eu estou aqui, será que eu falei alguma coisa errada? Não, certinho. Certinho, não é? Gente, só para esclarecer a todos os presentes, aqueles também que nos assistem e aos integrantes da mesa, a lei de desocupação do solo, ela é uma lei complementar que ela tem a sua tramitação pelo regimento da casa, uma tramitação normal em dois turnos, redação final. Por uma deliberação da comissão junto com a presidência da Câmara, nós fizemos a convocação das audiências públicas que não seriam obrigatórias nem necessárias pelo nosso regimento nem pela lei orgânica para a votação do projeto de lei de desocupação do solo. Para a votação do plano diretor, sim, para a votação do uso do solo não é necessário. A Câmara, justamente por esse protagonismo em defesa dos interesses, principalmente daquela região, mas, principalmente, para dar oportunidade à sociedade, à comunidade, se manifestar e participar, que houve muita reclamação desse processo quando da aprovação do plano diretor, a Câmara foi protagonista dessas audiências públicas que, com algumas dificuldades, de um modo geral, garantiu a participação e deu voz a todos que quiseram participar. E não tenha dúvida que, indiferente dos casos nossos, que o vereador Daniel citou, que contratamos uma assessoria técnica para falar sobre o projeto, nós, acho que todos os vereadores, têm a consciência do impacto social, urbano e ambiental e também, por que não dizer, o impacto político desse projeto. Então, quero crer que nós vamos, de forma muito sensata, tomar a decisão mais correta para o bem da nossa querida Vaz das Flores. Obrigada, vereador. Vamos concluindo, vereador, daqui a pouco eu chamo o senhor de deputado também, vereador Rubens Campos, uma mensagem final, final mesmo. É rapidão, uma coisa, porque o projeto não foi para a votação, então, nós estamos fazendo de tudo para que ele não vá. uma das coisas é essa audiência aqui. É as duas audiências que fizemos, é os reuniões, é os posicionamentos, não é? Então, isso é uma coisa. Agora, foi colocado aqui, das experiências, das idades dos vereadores, no plenário, quando da votação, aí, nós vamos discutir e ver a conveniência de votá-lo ou não. E nós temos os instrumentos que o regimento da casa permite a gente fazer de tudo, se for o caso, para que ele não seja votado, para protelar a votação. Isso aí nós sabemos fazer, nós não usamos desse instrumento ainda, porque ele não foi para a votação. Então, nós estamos protelando a votação para que ele não entre em tramitação. Ele está lá, por enquanto, na Procuradoria, que ainda não deu o parecer. pediu esclarecimentos, fez diligências à Prefeitura. Então, não tem o parecer nem da Procuradoria, nem das comissões, que vão analisar as emendas ou não. Então, a coisa está... Eu acho que nós vamos conseguir jogar isso aí mais para frente e muita água vai rolar debaixo da ponte. Muita água. Muita água. Deus que... Muita água. Obrigada, Rubens. Gente, várias pessoas estão me questionando se a gente vai abrir o debate. Nós aprovamos uma audiência para convidados. Nesse regimento, a gente não abre o debate. mas eu vou abrir uma exceção enquanto presidenta. Não tem nenhum deputado aqui para me contestar, não sei os que eu nomeei como deputado. Mas eu vou abrir a exceção para a companheira que me passa aqui o manifesto sobre a Lagoa da Pampulha. Pode ir no microfone, por favor, mas eu vou dar dois minutos. E também para o índio da aprovargem. Então, duas. Só para não falar que não teve uma participação do público. E, por favor, identifique o nome e qual entidade ou qual organismo de mobilização. Dois minutinhos. E registro aqui que eu recebi da companheira um documento que pergunta você sabia a Lagoa da Pampulha vai secar? Eu vou passar esse documento para vocês e vocês também depois. Bom, eu sou Rosângela, sou moradora da região do Nacional e faço parte do grupo Fé e Política e, atualmente, do Comitê em Defesa da região, das nascentes da região lá do Nacional. E fui contemplada com todas as falas, mas, infelizmente, eu quero falar que eu estou aqui como cidadã e, diante da fala de todo mundo, me desculpem a burocracia, os estudos, mas a especulação imobiliária está à frente de todos vocês aqui. E eu convido vocês a dar uma visita na região do Nacional, porque a coisa lá, Cristina, está gritante. E parabenizo e solidarizo, me solidarizo com vocês pela luta que, desde 2017, o grupo Fé e Política, junto com o coletivo lá de base das flores, embora caminhando assim, separados, mas unidos na luta, a gente fez caminhada ecológica, sensibilizando a população e, de repente, a gente visita lá e dói no coração quando a gente vê foto que nós temos, o nosso grupo tem de operários, das construtoras e ninguém sabe de onde apareceu essa licença para eles lá construírem. Operários jogando pedras em cima das nascentes da região da Bacia do Bom Jesus. E essa bacia, ela cai na Pampulha. Claro que todo mundo sabe. Agora, houve um tempo que a Pampulha podia se beber da água dela e navegar naquela água. Então, dói na gente na região, quando criança, a gente pescava, e não está muito longe, não. Isso, se você for olhar em termos de progresso, não está muito longe. Pescava piabinhas na região e hoje vai lá. Então, eu convido vocês, antes de fazer esse estudo, a pôr a mão na consciência e, na hora que dormir, no travesseiro limpinho, lavado com água limpa, a pensar um pouquinho nessas questões que foram faladas aqui e na Lagoa da Pampulha, que hoje é patrimônio universal. Mas é uma vergonha para Belo Horizonte se deixar acontecer dela virar, dela secar. E como tem estudos que ela provavelmente vai secar e aqui a gente está para não deixar várzea das flores secar e, pelo menos, tentar preservar as nascentes da Bacia do Bom Jesus, que está... Gente, está de chorar lá o tanto de apartamento. Não é apartamento, é pombal. É muito desgastante. E outra coisa, além disso, tem estudos que, se a Lagoa secar, o vento só vai levar doenças e, consequência, todo mundo vai sofrer com isso. Conclui. Obrigada, já estou concluindo. E, hoje, lá na Pampulha, os ricos foram morar no Belvedere ou lá em Macacos, na região de Nova Lima. Ou, então, e os moradores de lá estão, os antigos proprietários estão vendendo ou transformando em igrejas evangélicas lá na região. Faz uma visita lá que vocês vão constatar isso. Não é possível que a gente vai deixar a Pampulha, a várzea das flores virar uma Pampulha e virar um banheiro sem portas e sem paredes. Para o nosso deleite no cheiro, vamos? Então, a coisa está... A gente pede que vocês ponham a mão no consciência. Obrigada. Obrigada, Rosângela. Índio, Geraldo Índio da Provagem. Repete, por favor, a identificação. Geraldo Índio da Provagem. Eu queria fazer aqui uma indagação aos dois representantes do governo, tanto da agência quanto da Secretaria do Meio Ambiente, é com a sensação muito ruim que eu percebi ontem na discussão do comitê de Bacília para aprovar o plano diretor do Paropeba, e hoje aqui ela repete. E aí eu vou para casa mais frustrado do que eu fiquei ontem à noite, que é o seguinte, quando eles colocaram em discussão lá o plano diretor, não é em discussão, apresentou a proposta do plano diretor da bacia, do Paropeba, eu fiz a seguinte pergunta. Esse plano diretor, eles condicionam os prefeitos a acatar as decisões, os posicionamentos ao longo desses trinta e tantos municípios? Eles disseram não. Eu falei assim, pois é, então, aí nós temos esse monte de estrutura no Estado, e aí o prefeito vai lá, faz a seu plano diretor, faz a sua lei de uso e ocupação de solo, parcela, degrada, aí em cima de uma, como é que fala, de uma APA, que é uma área de proteção, mas ela é permissiva, até, não sei nem por que chamar APA, porque o troço, não fez diferença nenhuma em contagem de ser APA, você está entendendo? Porque o plano diretor passou como um rolo com pressão em cima de tudo, e nós dos movimentos ficamos olhando com cara de bobo tudo isso acontecendo, e nós não temos mecanismos legais para poder questionar. Quando o companheiro falou que nós entramos com duas ações judiciais, o juiz nem sequer leu as nossas preocupações, ele nem sequer, ele simplesmente falou que não era prerrogativa dele, você está entendendo? Teve audiência aqui com a presença do Ministério Público, nada, nada, nos amparou em nada, e o município vai avançando, vai avançando, aí os vereadores ficam tipo com a batata quente na mão, porque tem a pressão do executivo para resolver as coisas, e tem a questão do lobby da especulação imobiliária, que faz pressão também em cima dos vereadores, nós não somos bobos, tem poucos vereadores que não vão ligar para essa questão do lobby, mas tem um lobby em cima dos vereadores, então eles ficam com a batata quente, e a pressão que nós fazemos, nós não conseguimos ter mecanismo legal, jurídico, para pressionar o prefeito, por que o prefeito pode ir lá e degradar, com o plano diretor do jeito que está fazendo, cometer um crime parecido com o que a Vale do Rio Doce fez lá em Brumadinho, e não acontece nada com o prefeito, esse é o problema, e aí o Estado, nem a agência, nem a secretaria, não nos ajudam com nada, porque o posicionamento seu aqui não acrescentou em nada na nossa discussão, ficou na mesma, inclusive algumas indagações que foram feitas, ficam com dúvidas se aquilo era possível ou não, quer dizer, é muito vago, é muito vazio as posições que nós temos dessas estruturas, que inclusive custa caro para nós, essas estruturas do Estado, elas são caríssimas nas nossas costas, nos nossos lombos, assim como a Assembleia também é cara nas nossas costas, e aí nós ficamos desampalados, jogados ao léu sem terem que agarrar. É como se nós estivéssemos em um mar, a deriva, em um barco, sem ter onde segurar com o motor apagado. Eu acho que o índio coloca uma questão que eu particularmente acho que não precisaria ser respondida, a não ser que vocês façam questão, mas, índio, eu acho que o que nós precisamos intensificar é a consciência da população. Eu vi um posicionamento de uma ativista na Câmara dos Vereadores de Contagem, onde ela mencionou uma pesquisa, não me lembro mais, não sei, um percentual muito grande da população que desconhece Vargas das Flores. Quando eu iniciei o debate de Vargas das Flores, Belo Horizonte não sabia que era Vargas das Flores, Betim, não sabia o impacto que Vargas das Flores tem sobre Betim, que não é só fornecimento de água, é equilíbrio hídrico também, porque aquilo é uma barragem. Então, se hoje está acontecendo o que está acontecendo, é porque a população também não tem consciência sobre essa questão ambiental. Então, o que nós temos que fazer é intensificar, inclusive para sensibilizar os vereadores. Se os vereadores forem pressionados pela população, dificilmente o projeto passa. Então, intensificar, não tem outro caminho, não terá outro caminho. O caminho jurídico nós perdemos todos até agora. Nós vamos tentar mais um. Nós vamos tentar mais um, depois dessa audiência pública. Mas todos até agora nós perdemos. Em nome do quê? Da autonomia municipal. Os municípios são autônomos. O que o Estado faz é estabelecer diretrizes. nós podemos fazer com que o Estado faça uma articulação, mas os municípios têm autonomia. Têm. E o que nós precisamos desenvolver é uma consciência cidadã, ambiental. Demora, mas... Nós estamos, por exemplo, com as tragédias todas da mineração. qual que era a principal pressão aqui? Que as minas, a mineração começasse a minerar. Mesmo depois de tanta tragédia. Porque a mineração garante o emprego, porque a mineração garante a arrecadação. Então, a gente... Eu não sei se você quer falar alguma coisa. Vamos lá. Senhor, eu acho que a deputada Marília já adiantou um pouco a fala. Nós, do Executivo, nós seguimos o que está disposto na lei. Por exemplo, ela muito bem falou aqui da autonomia dos entes federativos. O Estado, ele nunca pode passar por cima da competência de um município, o município não pode, nem o IBAMA, por exemplo, ou a União, não pode fazer com a gente. Então, quando fala de um plano diretor, o Estado, ele não pode, por lei, ele não pode interferir. O que nós podemos fazer na nossa competência, igual eu expliquei aqui, o barramento, a barragem, é nossa competência. Tudo que está ali, a gente consegue, a gente pode, nós temos meios legais e técnicos de trabalhar nisso. O que não está na nossa competência, nós também não podemos, da mesma maneira que os senhores judicializaram e, infelizmente, não conseguiram o que desejavam, nós também não podemos. Se o Estado, se a gente sobrepõe a competência que não é nossa, nós estamos cometendo um crime de improbidade administrativa. Então, da mesma maneira, nós também ficamos travados. O Executivo, ele ainda fica mais travado porque é um jargão. O Executivo só faz o que está em lei, a população pode fazer tudo que não é proibido. Isso é verdade. Nós só trabalhamos no que é a nossa competência. se mudar uma lei federal ou alguma coisa e passar a competência para os estados, a gente passaria a fazer. Então, nós realmente não podemos interferir no plano diretor municipal, por lei. Nós não podemos. Olha, nós não podemos reabrir o debate. Não tem a parte, Ronald. do plano diretor, é o que eu falei. Ele está sendo elaborado pela Copasa com previsão de... A lei já é auto-aplicável, que vai conseguir fazer a gente melhorar a aplicação dela é o plano de manejo. O plano de manejo está sendo elaborado pela Copasa com previsão de 2021. É o plano de manejo que vai fazer aplicar a lei de maneira mais adequada. Bom, esclarecido. Cristina, vou dar um minuto porque nós precisamos encerrar. Um minuto. Tudo bem. Sabe o que é? Eu entendo muito bem o que o índio está colocando? Porque nós estamos falando aqui de abastecimento humano e aí tem uma burocracia, tem um tanto de lei, a lei, o município tem autonomia, mas o município não tem autonomia para deixar a gente sem água. Que lei é essa que dá autonomia para o município deixar a gente sem água? Então, eu acho muito complicado a gente fazer a discussão apenas no jurídico. Nós temos um problema concreto, esse problema é mundial, os rios estão secando pelo mundo afora, o mar de Aral secou e, quando esse mar secou, hoje, todo mundo que está no entorno dele, a poeira, porque era lá no deserto, a poeira provoca doença e a média de vida da população hoje é 51 anos de idade. Então, quer dizer, nós estamos vendo uma tragédia acontecer. É igual essas barragens. Minas Gerais virou uma bomba relógio. Nós não temos onde buscar água. Todo mundo tem que entender isso. O Rio das Velhas, se for atingido, em seis horas a água de Belo Horizonte é cortada. Todas as outras represas podem ser atingidas por uma represa de lama que pode romper a qualquer momento. Só a Vargem das Flores é segura. É a área que deve... A questão lá de Vargem das Flores hoje é uma questão de segurança nacional até. Você pensar em perder um manancial, você está provocando um impacto, ele não é local, ele é mundial, qualquer perda de água hoje, porque existe mais pessoas e menos água. E menos água. Nós temos mais gente para tomar uma quantidade menor de água. Tomar atividade econômica, etc. e tal. Então, assim, nós temos que pensar aqui e aí eu acho que os vereadores vão ter que fazer o papel deles mesmos, porque depois vai ter que responder. Na lei de recursos hídricos, nenhum manancial pode ser destruído. Existem leis para isso. Então, é isso que eu queria dizer. Bom, nós vamos finalizar a nossa audiência. eu acho que todo esse debate que nós estamos fazendo e que não iniciou agora, ele tem polarizado e hoje as pessoas sabem o que é a vagem das flores, sabem que ela, sabem o que é uma APA, mas ainda falta a gente desenvolver um processo de mobilização para responsabilizar aqueles que vão votar pela preservação ou pela extinção. Não adianta nós conversarmos só entre a gente. Aqui está todo mundo comprometido com a APA, está todo mundo comprometido com a vagem das flores. Eu acredito nisso. nós temos que conversar com os outros e, para a gente chegar aos outros, nós precisamos intensificar o processo de mobilização. As pessoas lá no Nacional têm que saber qual que é a posição de vereadores, de vereadoras que são daquela região lá no processo de votação da vagem das flores. As pessoas lá do Eldorado têm que saber dos representantes que têm voto na região do Eldorado sobre a posição dessa lei de uso e ocupação do solo. Tem que saber. Ou a gente começa a intensificar esse debate, ou então os vereadores e as vereadoras vão se sentir muito à vontade para estar votando nesta lei que poderá comprometer a APA e o próprio reservatório. então eu quero dizer para vocês que a gente faz essa audiência pública, eu entendo perfeitamente esse sentimento que o Geraldo Índio expressa, mas essa é a nossa luta. Infelizmente, tem dez anos que nós estamos nesse debate, dez anos que nós estamos nesse debate e você participou desde o início. e agora está pior porque antes tinha um consenso maior para fazer a defesa. Parece que o consenso não na população do índio, mas eu acho que o consenso entre os dirigentes está diminuindo, então nós temos que intensificar a pressão. Então, eu não vou abrir mais intervenções, apenas vou registrar que a presidência recebeu o jornal Unidade Popular, que é o informativo do mandato do vereador Rubens Campos, em que consta o registro do manifesto do fórum Salvar a Vagem das Flores, assinado por mais de 200 entidades da sociedade civil e política, é uma sociedade civil e política do município. Então, hein? O quê? a entidade do Brasil. Eu não sei, aqui não está contemplando essa informação. Então, nós estamos registrando que, para constar da ata, esse manifesto, como também o manifesto que a companheira Rosângela entregou, que é o manifesto você sabia, a Lagoa da Pampulha vai secar, é um manifesto de um coletivo que se reúne toda quinta-feira, às 19h30, na Igreja São Vicente, do bairro nacional, em Contagem. E, como vocês sabem, em Contagem tem a bacia Vagem das Flores, tem a bacia da Pampulha, então, é uma cidade que é quase que uma caixa d'água para a região metropolitana, ou porque influencia a bacia da Pampulha, ou porque influencia a bacia de Vagem das Flores. Então, é uma cidade estratégica e, por isso, nós trabalhamos muito para que ela fosse considerada como área de interesse metropolitano essa região. A gente gostaria de solicitar muito que a agência metropolitana agilizasse o envio do PDDI, porque é uma forma também de pressionar essa preservação. Bom, nós vamos finalizar, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares, dos vereadores, dos convidados, das convidadas, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.